Estão presentes os deputados Leandro Genaro, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gil Pereira, remotamente, presente também os deputados, deputado federal Padre João, deputada Leninha, presente aqui junto conosco nessa mesa, e demais convidados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Carlos Federico Loyola, presidente do Conselho Regional de Biologia, encaminhando o manifesto do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Biologia, em que manifesta preocupação com as queimadas que atingem os biomas brasileiros. E ao Cides Longo de Barros, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, encaminhando moção de repúdio, aprovada por essa Câmara, conta o edital da chamada pública do Ministério de Meio Ambiente, do número 1, de 17 de maio de 2021, que visa a seleção de projetos para gestão de recíduos sólidos a serem executados por consórcios públicos situados no Estado. E da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo em 12 de 6 de 2021, da senhora Cristiane Dias Ferreira, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, prestando informações relativas ao requerimento número 7.936 de 2021. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria para que seja retirada de pauta o projeto de lei número 1465 de 2020. Como vota, deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Leninha. Voto sim, presidente. Com problema no áudio, deputado Oswaldo Lopes, meu voto sim. Então, está aprovada a retirada de pauta do projeto de lei. Outro requerimento, solicita que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto de lei número 96 de 2019. Em votação, requerimento, como vota, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Gil Pereira. Tem que avisar. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Agora que eu estou conseguindo ouvir a reunião, porque eu estou aqui numa outra reunião, qual que é o questionamento, por gentileza? Inversão de pauta. Ah, sim. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Como vota, deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Leninha. Sim, presidente. Então, o deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o requerimento. Sobre a mesa, projeto de lei número 96 de 2019, que expande a área da estação ecológica de fechos, criada pelo Decreto 36.073, de 27 de junho de 1994, e da Outras Providências. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Relator, deputado Leandro Genaro. Indago ao deputado Leandro Genaro, se está em condições de ler seu relatório. Sim, senhor presidente. Passo agora, então, a leitura do relatório do PL 96. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em epígrafe expande a área da estação ecológica de fechos, criada pelo Decreto nº 36.073, de 1994, e da Outras Providências. Distribuídas as Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A proposição sob análise foi anexada o Projeto de Lei nº 301, barra 2019, que expande a área da estação ecológica de fechos, criada pelo Decreto nº 36.073, barra 1994, da Outras Providências, de autoria da deputada Leninha. Vem, então, a matéria a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.8 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sob análise busca expandir a área da estação ecológica de fechos, localizada no município de Nova Lima, em 269,5 hectares. A referida unidade de conservação foi criada pelo Decreto nº 36.073, de 1994, com área de 602,95 hectares, e com o objetivo de proteger manancial de água na bacia de fechos. Anteriormente, já era abrangida pela área de proteção especial de fechos, instituída pelo Decreto nº 22.000, 327, de 1982, para proteger o manancial, onde há captação de água para abastecimento público. Importante ressaltar ainda que a estação ecológica de fechos está localizada na porção sul do complexo da Serra do Espinhaço, que, por sua vez, tem toda a sua extensão reconhecida como reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a estação ecológica de fechos abriga diversas espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção e 14 nascentes e cursos d'água, com capacidade para abastecer cerca de 135 mil habitantes da região centro-sul de Belo Horizonte e do município de Nova Lima. Além disso, a análise dos mapas acostados ao presente projeto mostram que a área sugerida para expansão é a única adjacente à estação ecológica de fechos, que não se encontra ocupada por loteamentos ou atividades minerárias. Nos termos da Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à diversidade no Estado, a estação ecológica faz parte do grupo de unidades de conservação de proteção integral que corresponde à área representativa de ecossistema regional, cujo uso tenha como objetivos básicos a preservação integral da biota e dos demais atributos naturais existentes em seus limites. A realização de pesquisas científicas básicas e aplicadas à visitação pública limitada a atividades educativas. Sua extensão é considerada, em sua totalidade, de posse e domínio público. Nessa perspectiva, como plano de manejo do parque estadual da cela do Rola Moça, documento que inclui a estação ecológica de fechos, relata que a área atual da estação ecológica não apresenta pendência relacionada à regularização fundiária, e isso nos leva a crer que ela seja de domínio e posse do Estado de Minas Gerais. A demanda para a expansão da estação ecológica de fechos na forma de projeto de lei teve início, nesta caso, em 2012, com a apresentação do projeto de lei 3.512, de 2012, arquivada ao final da legislatura, foi desarquivada e passou a tramitar na legislatura seguinte, sob o número 444, barra 2015. Em novembro de 2017, o IEF encaminhou nota técnica na qual relatou que a expansão geraria grandes ambientais, pois protegeria remanescentes florestais de uma região de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, onde havia ocorrência de espécies da biota ameaçadas de extinção, além de uma área provedora de serviços ambientais de grande importância para as populações de Belo Horizonte e Nova Lima, com destaque para a produção de fornecimento de água. Já em janeiro de 2019, o projeto foi arquivado, tendo em vista o fim da legislatura. Em fevereiro de 2019, o texto original foi reapresentado pela deputada Ana Paula Siqueira e passou a tramitar na Assembleia sob o número 96, barra 2019, proposição que agora se analisa. A essa proporção foi anexado o PL número 301, barra 2019, de autoria da deputada Leninha, em que também é objetivo expandir a área da estação em pó de fechos. Cabe destacar que três documentos importantes para conhecimento da área que se pretende acrescer a unidade de conservação, bem como para a compreensão da sua delimitação, foram trazidos pela autora da proposição quando da apresentação do projeto de lei sobre a análise. São eles. Primeiro, nota técnica do IEF datada de dezembro de 2018, na qual a entidade se manifesta sobre o PL número 444, barra 2015, e encaminha memorial descritivo da área pretendida para ampliação da estação ecológica, que totaliza 222,12 hectares. Segundo, novo memorial descritivo feito pelo NUGEU em outubro de 2018, a anterior datada de julho de 2018, dessa vez, abarcando a área total da estação ecológica de fechos, após o acréscimo pretendido e que somaria 785,60 hectares. E, terceiro, ofício do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, contendo moção de apoio ao então PL 444, barra 2015, com manifestação favorável à expansão da área da estação ecológica de fechos, que se encontra na zona de amortecimento do referido parque. A presente proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. No dia 9 de julho de 2021, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou a audiência pública com o objetivo de debater a importância hídrica da estação ecológica de fechos e sua expansão. A audiência reuniu representantes da sociedade civil, de órgãos, entidades e de grande relevância para o tempo. da oportunidade foi destacada a importância da unidade de conservação para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte e demandado o andamento do projeto de lei que ora se analisa, tendo em vista os conflitos de interesse entre a ocupação urbana e os serviços ambientais na área da estação ecológica de fechos. De parte desta comissão de mérito, a análise da documentação que acompanha o projeto de lei sob análise e da tramitação da demanda de expansão da unidade de conservação nesta casa direciona para a compreensão da importância da preservação da área adjacente à estação ecológica de fechos para a preservação dos recursos hídricos daquela bacia e consequentemente para o abastecimento público de água nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Diante de tudo aqui apresentado, entendemos que todo esforço despendido, em especial pela sociedade civil, na realização de estudos e na elaboração de propostas sobre o tema culmina na opinião unânime dos participantes da mencionada audiência pública de que o projeto é benéfico ao meio ambiente e à sociedade mineira, em especial da região metropolitana de Belo Horizonte. Assim, opinamos que a proposição merece prosperar nesta casa. Concluindo, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 96 barra 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o relatório, senhor presidente. em discussão o parecer não há oradores escritos em votação o parecer deputado Leandro Genaro em votação como vota Leandro Genaro como vota deputado Gil Pereira vota sim senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes problema na conexão deputado Oswaldo Lopes como vota deputado Leninha vota sim presidente vota sim está aprovado o parecer do deputado Leandro Genaro sobre o projeto de lei da deputada Ana Paula eu aproveito para parabenizar a iniciativa da deputada Ana Paula sobre esse importante projeto que agora segue para outras comissões parabéns deputada Ana Paula pelo pelo projeto presente o deputado federal nosso grande amigo Pinheirinho eu convido o deputado Pinheirinho para fazer parte dessa mesa e aproveito e registro aqui a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente secretária Marília Carvalho de Melo e convido para fazer parte da mesa avisando a todos os os membros dessa comissão e convidados dessa importante audiência pública que devido a um devido a um compromisso anteriormente já assumido e pela pelo prazo que foi marcada essa importante audiência pública a secretária não conseguiu desmarcar a sua a sua agenda e mas com isso trouxe os representantes então terá que se ausentar às 15 horas eu fico aqui o meu registro de agradecimento secretária pela ilustre presença nessa importante audiência pública nós passaremos aqui fazer a leitura dos outros projetos de lei sobre a mesa projeto de lei número 1900 de 2015 que institui a política estadual de coleta tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal autor deputado leo portela relator gil pereira antes da votação eu passo a palavra a deputada ana paula para um pronunciamento acerca do seu projeto de lei uma palavra deputada ana paula boa tarde deputado presidente noraldino júnior da comissão de meio ambiente eu quero aqui parabenizar essa comissão pelo análise do projeto projeto que considero muito importante projeto que amplia a estação ecológica de fechos é uma estação que com essa ampliação nós vamos preservar quatro nascentes nós vamos preservar toda uma mata nativa que tem o entorno dessa região e vamos garantir aí qualidade de abastecimento de água para mais uma população grande que da metropolitana especialmente na região de Belo Horizonte quero agradecer ao deputado Leandro Genaro pela relatoria do projeto e também pela celeridade que estamos tendo neste ano neste ano na comissão e fizemos uma audiência pública no final do primeiro semestre que acabou consolidando e deixando bastante evidente a importância e a necessidade de ampliação da estação de fechos e a importância desse projeto eu agradeço ao deputado Neuraldino pela parceria e espero poder contar com o apoio de vocês também para aprovação em plenário para aprovação em segundo turno na comissão e até o final desse ano a gente consolidar esse projeto como mais uma lei importante que no estado de Minas Gerais especialmente nesse momento em que a gente discute crise hídrica e a estação é um marco importante da nossa luta também pela preservação das águas e pela fluidez delas na garantia de água de abastecimento para a nossa cidade agradecer aqui também a todos os ambientalistas a todos que o movimento feitos eu cuido que apresentou esse projeto já há muitos anos aqui na casa e que confia também no nosso trabalho para dar uma sequência e fazer com que ele se transforme numa norma numa legislação aqui no nosso estado muito obrigado a todos e a todas seguimos aí no acompanhamento do PL muito obrigado muito obrigado deputada Ana Paula fica registrado aqui o nosso apoio e o nosso compromisso de continuar auxiliando para que esse PL se torne uma importante lei do estado parabéns pela iniciativa sobre a mesa do projeto de lei número 1900 de 2015 que institui a política estadual de coleta tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal autoria deputado Léo Portela relator deputado Gil Pereira como deputado Gil Pereira está impedido de fazer a leitura remotamente eu passo a fazer a leitura do seu relatório de autoria deputado Léo Portela proposição empígrafa institui a política estadual de coleta tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 retorna agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102 inciso 8 combinado com o artigo 189 do regimento interno segue anexo a redação do vencido que é parte desse parecer pelo exposto opinamos pela aprovação do PL número 1900 de 2015 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno lido o relatório em discussão aparecer em certa discussão em votação em votação pelo processo simbólico os deputados que desejam votar que desejarem votar contrariamente faz o favor manifestar ao microfone não havendo manifestação e contrário declaro aprovado o parecer projeto de lei número 35303 de 2018 de autoria do deputado doutor Jean Freire relator deputado Gil Pereira como deputado Gil Pereira não está em condições de ler o parecer passo a fazer a leitura do parecer do projeto de lei número 5303 parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5303 de 2018 de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição empígrafa cria a política estadual de compostagem de resíduos orgânicos do processamento de alimento nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública estadual de educação em análise preliminar a comissão de constituição e justiça concluiu pela judicialidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno foi anexado ao projeto em epígrafe por guardar em semelhança entre si o projeto de lei número 2250 de 2020 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo cabe agora a essa comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso oitavo do regimento interno por razões expostas opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5303 de 2018 no primeiro turno na forma do seu substitutivo número 2 a seguir redigido substitutivo número 2 altera a lei 18.031 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o inciso primeiro do artigo oitavo da lei número 18.031 de 12 de janeiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo oitavo inciso primeiro estimular a gestão de resíduos sólidos no território do estado de forma a fomentar incentivar e valorizar a não geração a redução a reutilização e o reaproveitamento a reciclagem a compostagem a geração de energia o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos artigo segundo fica acrescentado ao inciso terceiro do artigo nono da lei número 18.031 de 2009 a seguinte alínea artigo nono inciso terceiro a compostagem dos resíduos orgânicos provenientes de restaurantes escolas hospitais presídios centrais de abastecimento de alimentos feiras livres poda de árvores entre outras fontes possíveis e a destinação do composto orgânico resultante do processo de compostagem a projetos de agricultura familiar a viveiros florestais a hortas comunitárias e a conservação de jardins essa lei entra em vigor na data de sua publicação lido o parecer em discussão o parecer não há oradores escritos em votação o deputado que desejar votar contrariamente favor manifestar no microfone não há manifestação contrária está aprovado o parecer projeto de lei número 807 de 2019 da nova redação ao capítulo do artigo do artigo 12 da lei número 13.796 de 20 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o controle e o licenciamento de empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no estado autora deputada Ione Pinheiro relator deputado Gil Pereira como deputado não está em condições de ler o parecer passa a fazer a leitura do parecer de autoria de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe solicita aqui a assessoria para desligar o microfone de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe da nova redação ao capítulo do artigo 12 da lei número 13.796 de 20 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades de relator de resíduos perigosos no estado publicada no diário oficial do legislativo de 6 de 6 de 2019 a matéria foi distribuída às comissões de construção e justiça e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável em seu exame preliminar a comissão de construção e justiça concluiu pela judicialidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou cabe agora a este órgão colegiado analisar o método do projeto nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 8 do regimento interno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 807 de 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 altera a lei número 3.796 de 20 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o inciso segundo do artigo 4 da lei número 13.796 de 20 de dezembro de 2000 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 4 inciso segundo resíduos perigosos alinear os que apresentam periculosidade ou pelo menos uma das características seguintes inflamabilidade corrosividade reatividade toxicidade e patogenicidade conforme definido na NBR número 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT a linha B os que são constituídos ou que tem como contaminantes qualquer dos poluentes orgânicos persistentes listados no decreto federal número 5.472 de 2005 artigo segundo o caput do artigo 12 da lei 13.796 de 2000 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 12 ficam proibidos no território do estado o armazenamento o depósito a guarda e o processamento de resíduos perigosos gerados fora do estado e de outros resíduos gerados fora do estado que em virtude de suas características sejam considerados pelo conselho estadual de política ambiental COPAN como capaz de oferecer riscos elevado à saúde e ao meio ambiente essa lei entra em vigor na data de sua publicação lido o relatório em discussão ou relatório sobre a mesa emenda número 1 ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 5 1303 de 2018 suprima-se na linha Y do inciso terceiro o artigo 9 a expressão e nas escolas de rede estadual de ensino emenda do deputado Zé Reis eu suspendo a reunião por dois minutos o deputado do microfone não há deputado não há deputado contrário está aprovado o parecer sobre a mesa emenda número 1 deputado Zé Reis eu indago aos deputados que desejam votar contrariamente favor manifestar o microfone não há deputado contrário está aprovado a emenda número 1 a proposta de emenda número 1 deputado José Reis em votação o parecer com emenda eu indago aos deputados se há algum deputado contrário não há deputado contrário está aprovado o parecer dá-se nova redação ao parecer o deputado Gil Pereira passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário sobre a mesa do projeto de lei número 1.154 de 2019 que declara de utilidade pública a associação nacional de clínicos veterinários de pequenos animais regionais regional Minas Gerais com sede no município de Belo Horizonte autoria deputado Oswaldo Lopes relator deputado Noraldino Júnior deputado Noraldino deu o parecer pela aprovação o deputado deputado relator Noraldino Júnior deu o parecer pela votação pela aprovação em discussão o projeto em certa discussão o deputado quiser manifestar contrário por favor se posicionar não há posicionamento contrário está aprovado o projeto de lei número 1.154 de 2019 retornando aqui em apreciação ao projeto de lei número 1.154 de 2019 eu indago aqui ao deputado Gil Pereira como voto deputado Gil Pereira voto sim senhor presidente como voto deputado Oswaldo Lopes deputado Oswaldo Lopes não está presente como voto deputado Leninha voto sim presidente vota sim está aprovado o parecer projeto de lei número 2.751 de 2021 que declara de utilidade pública associação ambientalista samambaia concede no município de Ipatinga autoria deputada Rosângela Reis relator deputado Noraldino Júnior situação parecer pela aprovação em discussão o projeto não há oradores inscritos como vota deputado Gil Pereira voto sim senhor presidente como vota deputado Leninha sim presidente deputado Noraldino vota sim está aprovado o projeto projeto de lei número 2.776 de 2021 declara de utilidade pública a organização não governamental Anjos de Patas Matipó ONG APM concede no município de Matipó autoria deputado Oswaldo Lopes relator deputado Noraldino Júnior situação parecer pela aprovação em votação em discussão não há oradores inscritos em votação o projeto como vota deputado Gil Pereira voto sim presidente como vota deputado Leninha sim presidente deputado Noraldino vota sim está aprovado o parecer do projeto de lei número 2.776 de 2021 projeto de lei número 2.777 de 2021 declaro de utilidade pública associação protetora de animais de cana verde concede no município de cana verde autoria deputado Oswaldo Lopes relator deputado Noraldino Júnior parecer pela aprovação em discussão não há oradores inscritos em votação como vota deputado Gil Pereira vota sim presidente como vota deputado Leninha sim deputado Noraldino Júnior vota sim está aprovado projeto de lei número 2.845 de 2021 declaro de utilidade pública associação de proteção e valorização da vida animal arca de noé nova serrana concede no município de nova serrana autoria deputado Oswaldo Lopes relator deputado Noraldino Júnior parecer pela aprovação em discussão não há oradores inscritos eu indago deputado Gil Pereira como vota presidente sim presidente como vota deputado Leninha sim deputado Noraldino vota sim está aprovado o projeto projeto de lei número 2.901 de 2021 declaro de utilidade pública associação quatro patos concede no município de Santa Juliana autor deputado Dorgal Andrade como relator da matéria opinei pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da condição de construção e justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em votação como vota deputado Gil Pereira sim presidente votação salvo emenda como vota deputada Leninha sim presidente como vota deputado Gil Pereira salvando a emenda sim presidente deputado Noraldino Júnior vota sim está aprovado o projeto de lei salvo emenda em votação a emenda pelo processo nominal como vota deputado Gil Pereira sim presidente como vota deputada Leninha sim deputado Noraldino Júnior vota sim está aprovado o projeto com a emenda número 1 sobre a mesa os pareceres de redação final do projeto de lei número dos projetos de lei número 733 de 2019 e 1995 de 2020 em discussão os pareceres encerra a discussão em votação os pareceres cada um por sua vez o deputado que deseja votar contrariamente faz o favor manifestar no microfone não havendo manifestação contrário declaro aprovado os pareceres passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão indago aos membros se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco podendo ser destacada qualquer matéria como opina deputado Gil Pereira pode sim presidente como opina deputada Leninha de acordo deputado Noraldino vota opina favorável sobre a mesa requerimento deputada Ana Paula Siqueira a deputada que este subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhada ao diretor presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais pedido de informações sobre denúncias de lançamento de esgoto sem tratamento no ribeirão de feixos e no entorno da estação ecológica de feixos ocorrida na décima reunião extraordinária da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável desta casa que debateu a importância hídrica da estação ecológica de feixos e sua expansão requerimento deputada Ana Paula a deputada que subscreve requer nos termos regimentais e sejam encaminhadas as deputadas e aos deputados desta casa as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a importância hídrica da estação ecológica de feixos e a sua expansão para conhecimento em votação os requerimentos os deputados que desejam votar contrariamente favor manifestar não há manifestação contrária estão aprovados os requerimentos passa a presidência a deputada Leninha para fazer leituras de requerimentos de nossa autoria Obrigada com a palavra o deputado Noraldino O deputado que se subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de agropecuária e agroindústria para debater os efeitos do aquecimento global no estado de Minas Gerais e os impactos na agricultura sustentável principalmente no norte de Minas requer que sejam convidados as seguintes autoridades secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável secretário de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais presidente da Imater representante do Consulado Reino Unido em Minas Gerais presidente da AMANS da FAPEMIG Imater e DENOX secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Montes Claros e o jornalista Luiz Ribeiro do Regional Estado de Minas requerimento dos deputados Carlos Pimenta deputado Eli Grilo deputado Noraldino Júnior os deputados que subscreve e requer nos termos regimentais seja realizado debate público conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria sobre os efeitos do acrescimento global na agropecuária do Estado de Minas Gerais e medidas possíveis de mitigação dos impactos e convivência com as mudanças climáticas em especial no norte de Minas requerimento deputado deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido de providência para que sejam enviados reforços para combater o incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Papagaio nas cidades de Alagoa e Airooca área nativa no importante bioma de Mata Atlântica em nosso Estado Lido os requerimentos Presidente Pela Ordem Deputado Carlos Pimenta Pela Ordem Presidente eu não faço parte mais dessa comissão não tenho direito a voto mas eu gostaria muito de agradecer a Vossa Excelência pela o acolhimento a esse requerimento que nós apresentamos o mesmo requerimento que foi apresentado ontem a Comissão de Agricultura e a nossa ideia é promover um debate um debate de alto nível com participações de estudiosos de pessoas de autoridades tanto do Estado quanto da União para que a gente possa entender os efeitos dessas alterações climáticas que estão acontecendo e que nos preocupam muito e eu coincidentemente nessa reunião nós temos aqui a presença de quatro deputados estaduais todos eles lá do norte de Minas e nós estamos vivendo lá um período muito complicado é claro que a gente está sempre esperando que todos os anos a gente venha ter uma seca lá na região do norte de Minas mas essa seca atual e as perspectivas daqui para frente com repercussões negativas importantes e preocupantes sobre a produção agrícola de Minas Gerais sobre a situação do meio ambiente com as nossas nascentes secando com os nossos rios já não correndo mais e com os estudos que eu vou passar nas mãos de Vossa Excelência feita pelo Estado pela SEMAD nós vamos enfrentar um período muito drástico muito difícil daqui para frente e esse estudo é uma reunião uma audiência comum da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária que vamos realizar eu vejo aqui inclusive e coincidentemente nós estamos recebendo aqui o deputado federal Pinheirinho que é votado lá no norte de Minas Pinheirinho e a nossa preocupação é com essas mudanças climáticas e a repercussão dela aqui em todo o Estado de Minas e principalmente lá na nossa região então um debate que está sendo feito mediado pela Casa autorizado pela Presidência não será um simples debate de uma hora mas um processo de debate em que nós vamos ter aqui a apresentação de estudos feitos pelo cônsul da Inglaterra aqui em Minas Gerais e eles têm um estudo que eu fiquei impressionado com o que foi feito com o que está projetado eu vou te passar depois as suas mãos vou te encaminhar e esse debate se faz extremamente necessário eu acredito muito na providência divina eu acredito muito que não é à toa que o senhor está aqui e o senhor sendo votado naquela região bem votado um deputado embora muito jovem mas de uma de uma personalidade muito marcante muito discreto mas muito atuante na sua personalidade então eu queria já estender os convites e vou fazer pessoalmente então presidente fiz questão que o senhor assinasse esse requerimento e esse esse debate deve acontecer agora no meio de setembro para outubro ele será preparado a muitas mãos com muito zelo com muita responsabilidade com muito cuidado para que a gente possa produzir uma peça uma peça fundamentada na ciência em estudos e através desse debate nós nos prepararmos para o pior só terminando presidente uma parte desse estudo diz claramente que o que nós temos hoje de geração de energia hidrelétrica através desse método que já não tem mais condição nenhuma nós não podemos confiar mais nas águas nas chuvas essas grandes barragens elas serão usadas apenas para represamento de água de abastecimento humano é muito é drástico é muito triste é muito preocupante e eu quero que a assembleia saia à frente e Minas Gerais possa com os pés no chão com a visão no futuro nós possamos fazer uma discussão de altíssimo nível muito obrigado obrigada obrigado deputado Carlos Pimenta eu coloco então em votação os requerimentos lidos pelo deputado Noraldino em processo simbólico a deputada e o deputado que desejar votar contrariamente favor manifestar-se no microfone aprovado os requerimentos e devolvo a presidência ao deputado Noraldino muito obrigado presidente exercício deputado Leninha eu agradeço as palavras do deputado Carlos Pimenta um grande parceiro dessa comissão e reitero aqui as suas colocações em relação ao nosso ilustre deputado federal aqui presente deputado Pinheirinho a quem eu tenho uma consideração muito grande e um respeito muito grande não só pela sua pessoa mas também pelo seu mandato um mandato que tem sido destacado pelas ações em prol de Minas Gerais então deputado Pinheirinho seja muito bem-vindo nessa comissão vossa excelência é muito bem-vindo nessa casa e quero aproveitar e parabenizar todo o trabalho que vossa excelência tem feito nesse mandato e pelo destaque que o seu o seu trabalho tem sido no estado de Minas Gerais deixe aqui as nossas considerações então passamos agora a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública esta audiência tem a finalidade de debater a construção e as perspectivas do complexo minerário denominado bloco 8 da sul-americana de metais SAM que pretende explorar minério de ferro na região norte de Minas a presente audiência pública se destina a debater as perspectivas do complexo minerário denominado bloco 8 que a empresa sul-americana de metais pretende instalar nos municípios de Grão-Hongol Padre Carvalho Fruta de Leite e Josenópolis na região norte de Minas para contextualizar a discussão cumpre inicialmente esclarecer algumas informações relacionadas à mineradora e ao empreendimento a SAM é uma empresa brasileira com sede em Minas Gerais criada em 2006 a mineradora é controlada pela companhia chinesa Hong Bridge e possui escritórios nas cidades mineiras de Salinas Grão-Mongol e Belo Horizonte o projeto bloco 8 tem origem em um plano anterior da empresa para a região denominado projeto Vale do Rio Pardo o projeto Vale do Rio Pardo foi objeto de grande controvérsia houve questionamentos importantes da população tanto em relação ao local de sua instalação uma área de conflito pela escassez de recursos hídricos como em função dos impactos ambientais negativos que ele poderia acarretar em abril de 2016 o projeto teve seu licenciamento negado pelo IBAMA que considerou que os impactos negativos dos ricos ambientais os quais poderiam estar expostos às comunidades vizinhas e ao meio ambiente não permitiriam que se atestasse a viabilidade ambiental do empreendimento em 2017 a SAM reformulou o projeto que passou a se chamar bloco 8 na nova versão o empreendimento abrange mina céu aberto usina de tratamento com o objetivo de aumentar o teor médio de ferro para 66,5% barragens de água de rejeito adutoras de água e linha de transmissão de energia elétrica com o novo formato foram formalizados dois pedidos de licenciamento ambiental um para o próprio complexo minerário em nível estadual e outro para o mineroduto em nível federal em 2018 essa conduta foi questionada pelo ministério público do estado de minas gerais da união que ajuizaram a ação civil pública contra a fragmentação do licenciamento ambiental do empreendimento a ACP considerou que o IBAMA deveria ser o órgão responsável pelo licenciamento global a fim de permitir a avaliação integral dos impactos ambientais diretos e indiretos de todas as estruturas a matéria é de enorme relevância e tem estado fortemente presente nos debates dessa casa nos últimos anos em janeiro de 2020 a justiça federal acolheu o pedido de ação e determinou a suspensão dos licenciamentos que corriam separado em maio de 2021 após diversas tentativas de conciliação san mineração e ministério público de minas gerais firmaram termos de compromisso que prevê o acompanhamento próximo do licenciamento além de inúmeros requerimentos com pedidos de providências e informações aos órgãos e às autoridades competentes o assunto também foi objeto de questionamento nas últimas edições do Assembleia Fiscaliza na edição mais recente em junho deste ano a secretária de Estado de Meio Ambiente Marília Carvalho de Mello informou que o Estado recebeu a delegação da União para licenciar o mineroduto e que o processo no momento está parado enquanto se aguarda a formalização do EARIMA pelo empreendedor na secretaria a pedido dos nobres colegas deputada Leninha e deputada Gil Pereira abrimos as portas desta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que este importante debate seja estabelecido reunindo representantes dos principais envolvidos ligados ao empreendimento e os seus impactos positivos ou negativos em especial acerca da questão ambiental esperamos esperamos que os convidados dessa audiência e o público que nos assiste pela TV Assembleia e pelo Youtube possam contribuir para esclarecer as dúvidas da população mineira sobre o tema e para enriquecer o debate sobre esse empreendimento ouvindo os argumentos contrários e favoráveis ao projeto para que o ambiente democrático dessa casa seja fomentador do espírito do contraditório como nós temos nessa importante audiência pública um número significativo de convidados eu terei de reduzir as contribuições iniciais e a abertura dessa importante reunião eu um deputado a Leninha está presente e foi uma das autoras desse requerimento juntamente também com o deputado Gil Pereira que formalizou um outro requerimento para debater esse mesmo tema eu passo as palavras para a consideração inicial a deputada Leninha por cinco minutos logo após passo a palavra ao deputado Gil Pereira por cinco minutos após a essa declaração inicial eu passo a palavra para a secretária Marília Carvalho de Mello que falar a sua apresentação inicial e logo após essa apresentação passará a fazer parte desta mesa representando aqui a secretária Marília Carvalho de Mello a subsecretária de a subsecretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no lugar da secretária Marília Carvalho de Mello para as suas considerações iniciais passa a palavra a deputada Leninha obrigada presidente eu queria nessa tarde saudar os que também nos acompanham pela TV Assembleia mas saudar o deputado Pinheirinha em nome dele eu saúdo o deputado Patrus Padre João que estão acompanhando também essa audiência em nome do presidente deputado Noraldino eu cumprimento meus colegas parlamentares em nome da Marília cumprimento os demais convidados para essa audiência hoje também é um momento muito importante para nós que defendemos o meio ambiente e pessoas e a biodiversidade agora às 14 horas o Supremo está votando a tese do marco temporal e os povos indígenas estão em Brasília então nossa solidariedade aos povos originários guardiões da biodiversidade mas o que nos traz hoje provavelmente uma das primeiras audiências porque inclusive na Comissão de Direitos Humanos estamos aprovando uma diligência oficial para ouvir as comunidades atingidas por esse empreendimento queria saudar também o Marcelo Galo deputado federal da Bahia porque é uma articulação entre Minas e Bahia no sentido de acompanhar de resistir a esse empreendimento que para nós é muito caro eu sou do semiário do Mineiro nasci durante mais de 30 anos vendo mulheres carregando lata d'água na cabeça comunidades inteiras esperando o carro-pipa e quando o prefeito não era favorável à comunidade ela passava sede ou teria que comprar carro-pipa para ter água em casa eu estou falando de uma região que todo mundo sabe que o problema não é a distribuição não é a quantidade de chuva mas a distribuição irregular dela estou falando de uma alta concentração estou falando de uma região que na década de 70 com o incentivo da Sudene o Cerrado e a Caatinga foi colocado no chão para dar lugar a maciços florestais em área de recarga comprometendo a questão hídrica da região estou falando da mineradora em Riacho dos Machados a mineradora do ouro que prometeu muito emprego que colocou milhões de condicionantes no documento para aprovação da licença mas vai lá hoje veja o que aconteceu na cidade de Riacho dos Machados empregos gerados não para o povo do lugar empregos gerados para mão de obra especializada de fora da região as pessoas não tem água para beber a água que tem é para lavar o ouro que sai da região então nós estamos cansados de muitas promessas de emprego de redenção de desenvolvimento inclusive pensado pelos de fora que expropria dos nossos recursos e deixa um rastro de destruição pobreza miséria e um passivo ambiental irrecuperável os maciços florestais ficaram 20, 30 anos no norte de Minas os contratos de arrendamento acabaram e deixaram para trás muita erosão muito solo empobrecido muito rio seco e muita comunidade sem água esse projeto da mineração está há 10 anos para ser licenciado o que mudou em 10 anos minha gente mudou foi o índice polviométrico da região está chovendo mais os rios estão correndo novamente o povo deslocou do lugar não em 10 anos nada mudou por que que esse projeto volta novamente no momento em que nós estamos discutindo basta de Brumadinho basta de Mariana no momento em que nós estamos discutindo que Minas Gerais precisa pensar outra economia não dependente do minério mas de economia criativa de economia que valorize o povo no seu lugar e eu estou falando de uma região que resta pouca água reuni com os vacarianos do Rio Vacaria estamos reunindo com as pessoas e o drama relatado por eles é de que a gente não acredita em promessas descondicionantes que vão resolver o problema daquela região quem conhece a minha trajetória e meu compromisso com o projeto de vida não de morte sabe muito bem que eu não poderia me silenciar diante desse empreendimento e o nosso projeto do bem viver de uma política pública para todos e todas principalmente para os mais fracos passa inclusive pelo cumprimento da 8169 de um processo de consulta prévia que as comunidades possam ser ouvidas não que nós estamos vendo a empresa chegando em todo lugar da região ofertando coisas que são passageiras na nossa avaliação quem vai garantir água daqui 18 anos porque o tamanho do empreendimento é assustador é pegar a água do semiárido de uma região seca para empurrar minério para Bahia e para China nós estamos falando da água um elemento sagrado um elemento importante para as comunidades só quem vive a seca só quem vive o drama daqueles que não tem água para beber nem para dar os bichos nem para plantar sabe do que estou falando uma evidência inclusive que a barra são 1,5 bilhão de toneladas de rejeito em apenas 18 anos nós estamos falando de um consumo altíssimo de água da região aí quer fazer barragem no rio Bacaria que é um rio seco aí o rio Pardo que é um rio que deságua na Bahia que é interminente é um rio Jequitionha que já sofreu com a barragem de Irapé e continua sofrendo então não há nada mais precioso não é dinheiro não é o minério não há nada mais precioso do que a vida e do que a água o nosso lamento a nossa posição que segue firme nessa comissão nas demais comissões dessa casa acionando inclusive mecanismos internacionais de direitos humanos que para nós a água é um direito humano fundamental e por isso nós estamos aqui para a defesa das águas das águas de uma região que não tem água das águas de comunidades que passam sede durante décadas cujo desenvolvimento foi pensado pelos de fora ignorando a sabedoria o conhecimento dos de dentro ao povo geraizeiro ao povo vacariano ao povo da Caatinga esse povo que foram os guardiões dessa biodiversidade tão fraca por falta de incentivo público por falta de política pública esse povo bravo e guerreiro de pé seguirá resistindo seguirá na luta para que eles possam continuar sobrevivendo onde eles sempre estiveram e onde eles sempre se mantiveram na sua produção enfim estamos falando de um empreendimento que vai secar de 35 a 70 nascentes já não existe nascente os rios estão cortados o comprometimento de um projeto que ignora uma realidade por isso que ele levou na minha avaliação foi reprovado por 10 anos por isso a gente espera muito esse relatório técnico ambiental que a gente espera que confirme os relatórios anteriores da inviabilidade ambiental projeto bonito mas não cabe numa região como a nossa um projeto que pode trazer emprego para os de fora um projeto que pode trazer a redenção mas numa região como a nossa não se encaixa não se encaixa ambientalmente não se encaixa socialmente e às vezes a avidez por dinheiro às vezes a avidez de um capital internacional investido numa região como a nossa pode trazer de fato na nossa avaliação injustiça crime violência e acima de tudo a morte para uma região tão bonita como o Gamal Gol poucas cachoeiras existentes nessa região interromper a senhora um minuto só porque eu tenho que fazer a condução dentro do desculpa não só avisar que a senhora vai ter depois da explanação também dos convidados o tempo também para debater ok obrigada eu sigo aqui até nas considerações finais vou ouvir os convidados obrigada presidente desculpa aí eu peço desculpa aqui a deputada só porque tem muitos convidados presentes e eu peço para que a assessoria da comissão possa dar fazer a campainha enquanto faltar 30 segundos para a finalização da fala de cada convidado eu quero registrar a presença aqui já a presença já registrada e presente conosco aqui a secretária Marília Carvalho de Mello o senhor Duílio Silva Campos subsecretário de Direitos Humanos da subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social a senhora Ana Cláudia da Silva defensora pública representante da coletiva de mulheres defensoras de Estado de Minas Gerais da defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais da defensoria pública do Estado de Minas Gerais a senhora Maria Dalsi Rica superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente o senhor Pedro Paulo Ribeiro Mendes de Assis superintendente substitutivo do IBAMA do Estado de Minas Gerais representando aqui o nosso superintendente Enio Marcos Brandão o senhor Diego Antônio Braga Fagundes prefeito da Prefeitura Municipal de Grão-Mongol o deputado federal Padre João na Câmara dos Deputados o deputado federal Pinheirinho deputado federal nosso representante aqui de Minas Gerais juntamente com o padre João o senhor João Paulo Braga presidente do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico INDI o senhor Aldair Pereira de Almeida representante das comunidades tradicionais geraizeiras do território de Vale das Cancelas a senhora Luzia Alane Rodrigues Dias representante da Comissão Pastoral da Terra a senhora Gisele Andrade representante da Sul da Sul Americana de Metais o senhor Éder de Silvio representante da Sul Americana de Metais a senhora Aline Gomes Rua Santos coordenação da coordenação estadual do movimento dos atingidos por barragem o senhor Orlando dos Santos gerazeiro agricultor de Novo Horizonte e representante da articulação Rosalino o senhor José Nilson Bispo de Sá presidente da Associação dos Municípios da área da Sudene em Minas Gerais deputado federal Patruz Ananias da Câmara dos Deputados o senhor Reinaldo Júlio Casotti empresário no ramo de reflorestamento e o senhor Daniel Ardson coordenador regional das promotorias de justiça de meio ambiente das bacias do Rio Verde e Pardo eu passo a palavra agora para as suas considerações iniciais para o deputado Gil Pereira antes eu vou mencionar aqui a presença da nossa subsecretária que estará representando a nossa secretária a subsecretária Ana Carolina o nosso representante aqui da FEAM o diretor da FEAM nosso querido amigo Renato e agora eu passo as palavras para as considerações iniciais para o deputado Gil Pereira pedindo ao deputado para que o deputado depois o deputado vai ter condições de debater no meio da audiência mas que o deputado possa seguir aí os cinco minutos destinados a sua explanação inicial com a palavra o deputado Gil Pereira quero parabenizar o nosso presidente Noraldino na sua pessoa cumprimentar todos os colegas deputados estaduais cumprimentar o deputado federal também nosso amigo Pinheirinho o padre João e também o nosso Bocaio Vence Patroza Ananias na pessoa da secretária Marília quero cumprimentar todos secretários e órgãos do estado do estado de Minas também federal presidente a deputada Leninha fez a sua colocação e eu também fiz esse requerimento para que a gente pudesse ouvir os dois lados cumprimentar toda a comunidade da região de Gromogol dizer que desde 2011 quando fui secretário de estado naquela época do desenvolvimento do Vale de Equitinho fui procurado para que pudesse tanto é que ele teve várias alterações mas eu quero colocar uma alteração que eu coloquei desde o início a Sã no início tinha colocado que no seu projeto que ia tirar água da barragem de Irapé eu falei não contem com meu apoio para tirar água da barragem de Irapé tem a barragem de Vacaria uma barragem prometida pelo TENOX há mais de 50 anos se vocês quiserem o nosso apoio que eu sou favorável a todos os desde que ele seja sustentável seguro e que gere logicamente empregos para a região gere receitas para o município e logicamente leve o desenvolvimento econômico eu todos sabem sou um grande apoiador se contra né a questão ambiental então fui atrás fui fui no ministério de energia perdão no ministério de desenvolvimento regional procurei o então ministro Fernando Bezerra deputado Gil Pereira conexão de vossa excelência está caindo estamos pode pode falar deputado estamos ouvindo uma 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 solicitação que eu fiz para ele é que pegasse a barragem de Vacaria que todos sabem o estado e o DENOX não tem condição de cumprir desde aquela época e pedimos para que pudesse passar para o estado de Minas Gerais isso foi feito documentado e uma das 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 tratativas que fizemos com a empresa que ela assumisse a construção dessa barragem e foi feito nesse encaminhamento 60% da água ficaria com o empreendedor e 40% ficaria para a Copasa Copanó e logicamente para os municípios uma outra exigência que nós fizemos foi que as pessoas que fossem atingidas elas pudessem ter mil hectares de água de perímetro urbano de irrigação para que pudesse irrigar então foi feito também esse essa tratada deputado Gil Pereira a sua conexão está falhando posteriormente infelizmente tivemos essa calamidade em Mariana e posteriormente em Madinho e o projeto hoje mudado e hoje com aprovação lá no Ministério Público do Estado então tenho certeza que todo aprimoramento e ele vai ser realmente produtivo para a nossa região vai passar lógico pelo crivo da Secretaria do Meio Ambiente da nossa competente secretária Marília e tendo a viabilidade eu acho muito importante para a nossa região vai gerar 6.200 empregos direto quando da obra do investimento e posteriormente aproximadamente 2.000 empregos definitivos hoje o CEFEM é muito importante para o Estado de Minas Gerais para que possamos pagar os professores os funcionários públicos em dia e logicamente levar desenvolvimento para a nossa região do Norte de Minas então é um projeto que o Apo tem uma viabilidade desde que volta a falar tenha sustentabilidade possa ter 100% de segurança e logicamente possa gerar empregos para a nossa região eu quero agradecer a todas as pessoas que estão lutando por esse projeto volta a falar é um projeto que vai gerar desenvolvimento para a Gromobol para o Norte de Minas tem aí o nosso João Paulo do Índio que está com bem que tem nos apoiado para que esse empreendimento possa vingar são 2,2 bilhões de dólares que serão injetados na nossa região então finalizando presidente quero parabenizar Nossa Excelência por essa audiência pública e logicamente na hora dos debates nós vamos dar sequência à nossa fala muito obrigado e parabéns pelo trabalho muito obrigado pelas considerações iniciais deputado Gil Pereira eu resisto aqui a presença da deputada Celisa Viola da deputada Leninha do deputado Gil Pereira deputado José Reis deputado Carlos Pimenta deputado Arlen Santiago e o deputado Virgílio Guimarães também remotamente o deputado Patruz Ananias e o deputado Padre João e presencialmente aqui deputado Pinheirinho nós passaremos agora para as suas considerações iniciais a secretária de Estado de Meio Ambiente senhora Marília Carvalho de Mello que logo após será aqui substituída pela secretária pela subsecretária Ana Carolina logo após as colocações da secretária eu vou passar a palavra para os deputados presentes por três minutos e logo depois a empresa terá a oportunidade de fazer a sua explanação sobre o projeto para que depois os outros convidados e os membros da mesa possam participar desse debate com a palavra secretária de Meio Ambiente senhora Marília Carvalho de Mello Boa tarde a todos e a todas cumprimentar o presidente dessa comissão de Meio Ambiente deputado Noraldino Júnior em nome dele todos os deputados aqui presentes deputada Leninha Arlen Santiago Celis Laviola José Reis Carlos Pimenta deputado federal Pinheirinho Vigílio Guimarães Tito Torres também aqueles que estão remoto em nome do deputado Gil Pereira cumprimento a todos vou fazer uma breve explanação aqui do empreendimento e o status atual dele na secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na sequência estou acompanhada da subsecretária Ana Mota da Carla nossa diretora técnica da superintendência de projetos prioritários área responsável pela análise do empreendimento presidente da FEAM Renato aqui presente e assessoria Thais que na sequência ficarão à disposição para detalhamento técnico das informações aqui inicialmente prestadas por favor pode passar eu que passo bem como já abordado pelo presidente da comissão deputado Noraldino Júnior no início da sua exposição trata-se de um empreendimento minerário que requer na secretaria de Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável licença prévia para as atividades aí apresentadas se lavra céu aberto unidade de tratamento de minério barragem para contenção de resíduos ou rejeito de mineração e barragem de acumulação de água também como já mencionado pelo deputado Gil Pereira o empreendimento ele se enquadra conforme a deliberação normativa do nosso Conselho de Política Ambiental como empreendimento de grande porte potencial poluidor classe 6 dessa forma ele é instruído por estudo de impacto ambiental por favor aqui a localização do empreendimento as cidades que ele abrange por favor bem trazendo um pouco o histórico desse processo também já mencionado em 2017 houve a formalização de um processo de regularização no IBAMA estrutura do complexo minerário o mineroduto e a barragem do Rio Vacari em janeiro de 2019 a formalização do processo de regularização aqui na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessas atividades aqui colocadas por favor bem na sequência houve a proposição de uma ação civil pública do Ministério Público questionando o fracionamento da regularização do empreendimento qual seja a lavra de competência originária do Estado e o mineroduto de competência originária do IBAMA porque passa em dois Estados o Estado de Minas Gerais e o Estado da Bahia o mineroduto ele finaliza ele tem o seu destino final o Porto de Ilhéus no Estado da Bahia bem houve uma decisão judicial então de que um único órgão deveria fazer o licenciamento ambiental dos dois empreendimentos a atividade de mineração e o transporte do minério pela forma proposta pela empresa mineroduto por favor bem dessa forma nós celebramos em abril desse ano um acordo de cooperação técnica com o IBAMA para delegação de competências do IBAMA ao Estado de Minas Gerais para o licenciamento dos dois empreendimentos então hoje é responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por delegação do IBAMA a análise do processo de licenciamento ambiental dos dois empreendimentos volto a dizer a atividade de mineração propriamente dita e o transporte do mineiro através do mineroduto por favor qual que é a situação atual do processo então a análise técnica do processo ela foi retomada em abril desse ano após essas definições sobre competência e delegações que foram necessárias embora a análise inicial possa ser já realizada porque nós temos a formalização já do processo de licenciamento da mina nós aguardamos ainda inclusive em função da orientação do processo judicial de que a análise deveria ser feita em conjunto o protocolo do processo de licenciamento do mineroduto a equipe tem feito avaliações prévias mas a avaliação final será feita a partir do protocolo do mineroduto que segundo a informação que a empresa passou a equipe deverá ocorrer em novembro desse ano bem após a análise técnica será realizada a vistoria caso necessário pedido de informações complementares por favor bem um ponto importante também já mencionado pela deputada Leninha é a presença de comunidades tradicionais nessa região a secretaria de estado desenvolvimento social aqui representada com apoio da SEMAD fará as oitivas conforme previsto na OIT 169 para avaliação de potenciais impactos previstos então a secretaria de desenvolvimento social depois pode se manifestar sobre isso nós estamos nesse momento discutindo a forma de realização mas ainda sem previsão para que ela seja realizada bem além disso considerando o requerimento de audiência pública dentro do prazo e as condições estabelecidas nas normas a SEMAD vai realizar a audiência pública a gente fez recentemente pode passar por favor uma consulta essa parte da apresentação foi tirada pode voltar que eu vou falar sobre ela a gente fez recentemente uma consulta à advocacia geral do estado porque normalmente seria uma audiência pública por empreendimento mas como é uma orientação inclusive da ação civil pública que as análises sejam feitas em conjuntas dos dois empreendimentos a gente fez uma consulta recente à advocacia geral do estado para que eles nos respondam se a gente possa de fato fazer uma audiência pública para os dois empreendimentos entendendo que são empreendimentos complementares além disso estamos também discutindo com a advocacia geral do estado a forma de cooperação a ser estabelecida com o estado da Bahia uma vez que parte do mineroduto está no estado da Bahia e muito provavelmente nós faremos uma análise em articulação com o órgão ambiental da Bahia apesar da competência ser já delegada ao estado de Minas Gerais mas como uma outra um outro estado espera-se essa articulação para que a gente tenha um bom resultado da análise técnica com a visão também daquele estado sobre o processo de licenciamento por favor bem então essas são as nossas observações iniciais como eu disse nós só temos protocolado ainda um processo de licenciamento por isso não temos nesse momento como aprofundar tecnicamente nas avaliações de impacto ambiental trazidas pelos estudos ambientais mas deputado Noraldino permanecemos à disposição desta comissão no momento oportuno quando da formalização de todo o processo de licenciamento inclusive do mineroduto para um debate técnico mais aprofundado sobre o tema muito obrigado muito obrigado secretária Marília Carvalho de Mello pelas suas considerações iniciais agradecemos aqui imensamente a sua participação nessa audiência acompanhada de sua assessora Thais que a gente também agradece aqui a participação junto com os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e quando a secretária se ausentar estará presente aqui a Ana Carolina representando a Secretaria passo agora as palavras para os deputados presentes inicialmente aqui passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta que terá três minutos para as suas considerações iniciais após cada deputado estadual fazer a sua manifestação nós passaremos as palavras para os deputados federais que tiverem interesse de se manifestar e logo após colocaremos aqui a apresentação do empreendimento pela empresa e depois passaremos a palavra para os convidados com a palavra o deputado Carlos Pimenta presidente eu vou tentar me atender dentro dos três minutos eu queria cumprimentá-lo cumprimentar a secretária Marília pela apresentação os representantes da empresa que estão aqui presentes deputado Pinheirinho bom na verdade mesmo esta é uma iniciativa muito importante talvez a primeira em caráter oficial com a presença da secretária de estado debatendo esse empreendimento que é um empreendimento fundamental empreendimento muito bom empreendimento muito grande e que vai mudar toda a história daquela região é uma empresa que vai explorar o minério do ferro ela foi apresentada isso alguns anos atrás de uma maneira muito assodada naquele local o próprio deputado Gil Pereira estava falando primeiro aventou a possibilidade de se retirar a água da barragem de Irapé e a gente sabe que vai ser um volume enorme de água que vai ser utilizada porque ela vai empurrar milhões de toneladas de minério de ferro do norte de Minas até o porto de Ilhéus e essa água ela não retorna ela vai cair vai se apurar o minério e a água vai ficar por lá mesmo e é o bem mais precioso que nós temos é essa água posteriormente foi apresentado também a possibilidade de construção de uma barragem do rio Vacarias uma barragem que já tinha sido projetada um empreendimento muito interessante e pelas informações que eu tenho apenas 25% da água utilizada nessa barragem ela vai ser utilizada no mineiroduto o restante dessa água vai ser utilizado para abastecimento local loco regional e para empreendimentos de assentamento de pessoas que vão plantar não vão precisar muito de fazer plantações me parece que é de mandioca porque precisa dessa estrutura da mandioca do amido para poder fazer empurrar essa água para frente então você vê os vários aspectos socioeconômicos desse projeto a Leninha com muita propriedade citou a questão das pessoas que estão em torno isso tem que ser levado em consideração precisa ser levado em consideração então eu entendo que nós não podemos de imediato condenar um projeto dessa natureza o minério do ferro está ali é uma região que precisa de investimentos mas com esses cuidados então eu acho que essa questão da barragem ela tem que ser apresentada parece que quando apresentaram o projeto não tinha a barragem ah mas e a barragem não então nós queremos o preto no branco qual é quais são os projetos você não pode fazer um projeto de mineração montar o o acampamento montar o o local onde você vai extrair o minério do ferro vai ter um rejeito muito grande não é nós sabemos que em minas gerais você não pode fazer esse rejeito a montante mais foi proibido devido a esses desastres então eu acho que essas informações elas tem que chegar eu eu torço para que o empreendimento possa se concretizar mas eu torço também para que haja responsabilidade para que haja clareza transparência né é ao lado do projeto de construção dessa grande empreendimento nós temos que também ver e ter certeza da construção da barragem né esse mineiro duto nós queremos saber quais são os impactos que isso possa causar porque nós estamos tratando de um lado de uma economia mas do outro lado da sobrevivência do norte de minas e a coisa mais importante que nós temos na região é a água e nós não podemos perder esse volume enorme de águas que vai para frente sem garantias de abastecimento local sem garantias né de que nós vamos ter água em abundância então presidente eu agradeço e vamos ver aí assistir com calma e espero que outros debates possam ocorrer porque eu quero estar absolutamente convencido de que eu vou aplaudir mesmo esse empreendimento que era importante para nós mas é importante também ter esses cuidados muito obrigado muito obrigado pelas considerações iniciais deputado Carlos Pimenta eu passo a palavra agora ao deputado Virgílio Guimarães senhores deputados deputado Araldino deputado Areninha senhores deputados senhores deputados há cerca de 70 70 anos atrás o governador de nosso estado o futuro presidente Juscelino Kubitschek lançou alguns projetos alguns projetos tidos como faraônicos e absurdos exemplo Minas que já tinha descoberto enormes jazidas de minério opa mineração isso aí não é para fazer aqui nós não temos energia mas ele teve coragem de lançar um enorme projeto de siderurgia eletrointensivo eletrointensivo no estado que faltava energia elétrica um projeto tão robusto que gastaria quase que a totalidade quase a totalidade da energia elétrica produzida em Minas Gerais que absurdo que absurdo para ser inaugurado em 1954 aliás num desventurado agosto de 54 foi a última visita de Vargas a Minas Gerais a última alegria que teve na inauguração da Manesma mas para viabilizar a Manesma ele inaugurou antes a Semig em maio de 1952 que triplicou triplicou já na inauguração a capacidade de geração de energia elétrica em Minas Gerais ou seja no resultado abasteceu a Manesma e o que sobrou duplicou a capacidade de geração e de consumo de energia elétrica no estado foi um erro foi um erro do governador do estado ter tido a coragem de enfrentar a falta de energia de ficar exportando minério a vida inteira ou ele teve a coragem de dizer falta energia vamos criar energia e não vamos pôr o pé no freio do desenvolvimento mineiro nem do desenvolvimento nacional estamos diante de um dilema muito semelhante nós vivemos na região norte de Minas onde falta água disponível água disponível existe água em diversas fontes diversas fontes tem água das chuvas água em lençofreático água em rios água mal conservada mal utilizada e para fazer um empreendimento que venha solucionar e não agravar solucionar da mesma forma que o empreendimento eletrointensivo foi uma pedra de toque para dar recursos para viabilizar a criação da cidade industrial que foi criada por causa da Manesma para criar consumo de energia para pagar a conta da criação da CEMIG nós teremos também que ter uma empresa capaz de gerar recursos para pagar a conservação da água que existe no norte de Minas Aquela água de lá ela flui todos os anos para o Oceano Atlântico se nós conservarmos essa água e tivermos recursos para pagar essa conservação pela criação de represas se nós tivermos recursos para conter essa água e fazer com que ela flua de uma maneira de uma maneira programada por via de um mineroduto nós estamos mandando ela inexoravelmente para o mesmo lugar de sempre mas criando economia e viabilidade econômica para Minas Gerais se eu tivesse de escolher aqui se eu tivesse de escolher aqui a meu bel prazer qual seria a tecnologia a rota de processo eu escolheria a água porque ela falta água é preciso conservar água é preciso ter água é preciso gerar água disponível não é uma ferrovia que vai gerar água ela vai consumir água e consumir mata e consumir reservas reservas de mata atlântica é acabou meu tempo eu queria encerrar dizendo pode concluir vou encerrar dizendo o seguinte mas só pra encerrar que é importante ninguém gosta de guerra ninguém gosta de pandemia são tragédias mas ambas são muito importantes para a criação de novas tecnologias todas as guerras todas as pandemias inclusive a nossa impulsiona de uma forma impressionante a tecnologia e a ciência o mesmo acontece nos grandes desafios de tecnologia o mesmo acontece é diante da tragédia de Brumadinho e de Mariana que há um desenvolvimento extraordinário na tecnologia da exploração mineral essa é a realidade esse empreendimento vem no rastro vem no rastro das tragédias dos crimes vem no rastro daquilo que já aconteceu e que vai gerar segurança água e bem-estar sobretudo porque além das compensações além das reparações que têm que ser feitas nós teremos que cobrar as compensações as compensações ambientais sociais e econômicas para os quilombolas para os gerazeiros para os vazenteiros e todas as populações pobres daquela região muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelas contribuições eu passo a palavra agora ao deputado Zé Reis para as suas considerações iniciais logo após teremos o deputado Ierinho deputado Patruz Ananias e deputado Padre João com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente da quem parabenizo juntamente com os autores dos requerimentos deputado Gil Pereira e deputado Leninha vou trazer a pauta um tema tão importante tema do sertão um tema de tamanha relevância quero cumprimentar toda a mesa a bancada de deputados federais na pessoa nosso deputado Pinheirinho cumprimentar nosso sertanejo aqui Carlos Pimenta e da mesma forma toda a equipe da secretária Marília que aqui se encontra secretária Marília diga-se de passagem um achado no governo Romeu Zema quero aqui antecipou a fala do professor Vigílio trazer o testemunho trazer a prova da importância para o sertão para o norte de Minas desse empreendimento norte de Minas que até pouco tempo se vendia miséria se vendia desgraça se vendia a região dos coitadinhos e agora com o governo Zema um governo sério um governo transparente um governo eficiente trazendo Minas Gerais para o Brasil trazendo Minas Gerais para o mundo e aí a importância do tamanho do empreendimento nós que temos uma limitação de chuva uma chuva chove relativamente bem porém concentrado em poucos meses do ano e daí a importância do empreendimento com tecnologia com barramento armazenamento dessa água armazenamento dessa água para irrigação armazenando essa água para fortalecer todo o lençol freático e aqui abraçando todos os prefeitos daquela região na pessoa do meu amigo Nilcinho presidente da associação dos municípios da área mineira da Sudene prefeito de Padre Carvalho contando sempre com esse deputado sempre com o nosso trabalho do nosso cabinete portanto presidente Noraldino parabéns por trazer a baila na capital do estado um tema tão relevante conte com o nosso trabalho conte com o nosso dedicação ao tema para que outros empreendimentos como esse possa chegar no nosso sertão possa chegar no norte de Minas norte de Minas que está historicamente pagando diversas promessas de Juscelino mais de 70 anos como investimentos nas nossas infraestruturas e rodovias anéis rodoviários e sucessivamente parabéns a toda a comissão parabéns a toda a equipe da secretária Marília um abraço muito obrigado deputado Zé Reis com a palavra deputado Pinheirinho boa tarde a todos eu quero agradecer aqui pela oportunidade de cumprimentar o presidente da comissão deputado Noraldino querido amigo em nome do deputado Noraldino eu quero estender meus cumprimentos a todos os deputados estaduais quero saudar a nossa subsecretária Ana em nome dela cumprimento o governo do estado e parabenizar a deputada Leninha deputado Gil Pereira por trazerem essa discussão para a Assembleia é uma discussão muito importante para o nosso estado de Minas Gerais eu comecei a participar dessa discussão a pedido dos prefeitos da região de onde terá o empreendimento que é Grão Mogol Padre Carvalho Cristalha e Salinas onde eu quero aproveitar também para cumprimentar que está acompanhando virtualmente o doutor Diego prefeito de Grão Mogol Nilcinho prefeito de Padre Carvalho e quero trazer o sentimento de uma grande parte da comunidade daquela região também que quer ver o empreendimento acontecer vai ser um empreendimento que será um divisor de águas para aquela população no norte de Minas Gerais todos nós sabemos das dificuldades que ali são encontradas da falta de emprego renda para toda aquela população e a partir do momento que começarmos a implantação nós vamos ter oportunidade de ver ali mais de 6 mil empregos gerados durante a operação serão mais de mil empregos gerados diretamente fora as oportunidades que serão criadas por toda a região como por exemplo a produção da mandioca haverá uma demanda muito grande da fécula de mandioca então todos que quiserem produzir desde o pequeno produtor até os que tem maior capacidade de produção o que for produzido de mandioca poderá ser comercializado para a exportação do minério então vai ser um hall de oportunidades imensas para aquela população que hoje carece de desenvolvimento de emprego e de renda e no nosso estado de Minas Gerais a gente sabe muito bem que nas cidades onde acontecem a mineração nós temos grandes impactos positivos também em favor da população infelizmente tivemos duas tragédias crimes que foi Mariana e Brumadinho mas que as medidas já estão sendo tomadas tenho confiança principalmente no poder judiciário no ministério público que não saíram impundos como não saíram no caso da Vale já tivemos o acordo celebrado com o governo do estado a discussão do acordo de Mariana também agora foi retomada em breve teremos aí uma notícia de como finalizará este acordo e infelizmente aconteceu essa tragédia em Mariana e em Brumadinho mas agora nesse caso nós teremos uma nova tecnologia e eu tenho confiança de que a Secretaria de Meio Ambiente o governo do estado com todos esses aprendizados de Mariana e Brumadinho nós vamos ter um licenciamento que vai ocorrer de acordo com a lei de forma segura e que o empreendimento possa acontecer trazendo sustentabilidade o máximo de preservação ao meio ambiente possível e também garantindo emprego e renda para a região que é o que a população quer porque também nós temos que saber qual é a vontade daquela população e hoje tanto os prefeitos de Cristalha Grão-Mogol Padre Carvalho Salina que podem responder por uma boa parte da população estão a favor sabem da importância e me pediram que eu trouxesse essa mensagem de apoio a esse projeto que é muito importante para toda a região então eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade e que a gente possa ter aí um bom debate muito obrigado deputado Pinheirinho pelas contribuições eu passo a palavra agora ao deputado federal Patrus Ananias de Souza com a palavra deputado Patrus Ananias consegui abrir aqui presidente saudações deputado Noraldino na sua pessoa quero citar saudar todos os deputados estaduais presentes a nossa querida companheira deputada Leninha os colegas deputados federais saudar todas as demais pessoas presentes a secretária de meio ambiente algumas ponderações presidente como norte mineiro filho da região nascido criado em Bocaiúva na região das secas nós todos defendemos o desenvolvimento eu não sou contra a exploração racional das riquezas do nosso estado e do nosso país mas penso que algumas questões devem ser consideradas nesse momento primeiro nós continuamos exportando minério continuamos exportando matéria-prima continuamos sendo um país de economia dependente por que não discutirmos como agregar valor e como transformar o minério em fator também de desenvolvimento nacional essa é a primeira questão a ser colocada a segunda questão é a questão dos valores nós queremos o desenvolvimento econômico mas existem valores que se sobrepõem e aí fundamentalmente a vida eu penso que nós nos organizamos em sociedade para preservarmos a vida e a vida humana não é uma abstração a vida humana pressupõe por exemplo a biodiversidade os recursos naturais os ecossistemas pressupõem as fontes da vida e pressupõe a água este bem cada vez mais escasso e cada vez mais necessário ao desenvolvimento ao bem viver ao bem estar das pessoas das famílias das comunidades então o fundamental que eu penso é nós preservarmos também conciliarmos o desenvolvimento com a preservação dos nossos recursos naturais da questão ambiental eu concluo então presidente colocando o seguinte por tudo que eu ouvi ouvi atentamente todas as intervenções estou aqui sintonizado desde o princípio falou-se muito em responsabilidade transparência então eu penso que o fundamental para um projeto como esse que tem implicações sociais que tem gravíssimas implicações ambientais incidindo na questão da água fala aí da criação de um reservatório mas são intenções então eu penso que o caminho fundamental é a participação popular um projeto como esse deve abrir espaço para que as pessoas as entidades os movimentos sociais presentes na região as igrejas as escolas as universidades os movimentos de jovens que todos tem o espaço para discutir o projeto conhecer efetivamente o projeto debatê-lo e depois acompanhar a sua implementação porque nós vivemos experiências trágicas nós não podemos esquecer as tragédias criminosas do ponto de vista humano social e ambiental de Mariana e de Brumadinho e as ameaças que param ainda em Minas Gerais e outros cantos do Brasil de riscos de rupturas de barragens e outros comprometimentos então para nós conciliarmos as exigências do desenvolvimento na perspectiva da soberania nacional na perspectiva de um projeto nacional eu penso que é fundamental sobretudo ponto de partida a participação efetiva da sociedade dos seus setores a participação aberta democrática essa é a nossa ponderação e em torno desses objetivos que o nosso mandato como deputado federal representando com muito orgulho também o nosso sertão de Minas do semiárido é com essas questões que o nosso mandato está comprometido reitero aqui o abraço fraterno afetuoso a todas as pessoas presentes especialmente a deputada Leninha que tornou possível a nossa presença e participação neste evento muito obrigado muito obrigado deputado patroa Ananias pelas contribuições e saiba que essa comissão está sempre aberta para recebê-los e para nós é uma grande honra estar com vossas excelências participando das audiências públicas dessa comissão com a palavra agora o deputado federal deputado padre João para suas considerações iniciais presidente deputado Noraldinho Júnior pessoa de vossa excelência cumprimento os colegas deputados e deputadas mas também a saudação ao deputado Gil Pereira e a grande companheira a deputada Leninha autores do requerimento saúdo na pessoa do companheiro patroa dos demais colegas deputados federais e permita na pessoa também do Orlando e do Nenzão né daí cumprimentar todos os geraizeiros na pessoa da Ana Cláudia que cumprimento todos os defensores de direito seguradores de direito que essa presença de fato na vida das comunidades saudação a cada um a cada um então presidente vossa excelência me conhece sabe olha eu desde 85 eu fui pra Mariana então eu conheço bem toda a atividade minerária do estado morei nove anos em Mariana depois fui pra Ouro Branco acompanhar de perto atividades também tanto em Ouro Branco Congonhas instalação em Gessiaba então a gente vem acompanhando e infelizmente às vezes passa dentro de um grande empreendimento só os ganhos que vai gerar emprego vai gerar emprego pra quem? relativiza muito os danos ambientais e sociais danos em relação à saúde em relação à educação são uma série de impactos olha eu conheço bem também o norte de Minas conheço bem Jiquitonha região do do alto rio pardo conheço as comunidades rurais não conheço prefeitura o gabinete com todo o respeito aos prefeitos só o gabinete o prefeito conhece as comunidades rurais sabe dos desafios dessas comunidades do sonho da resistência dessas comunidades comunidades que foram muitas até dizimadas como a monocultura do eucalipto um desrespeito enorme à cultura e à mãe terra e a toda a biodiversidade e agora mais um grande empreendimento levando a ilusão é ilusão porque não garante nosso povo precisa de água nós precisamos de barraginhas olha só na barragem de rejeito quase 2.600 hectares 2.600 hectares é uma coisa absurda dá mais de 100 barragens da vale em Brumadinho muito risco para a população a questão da água nosso povo tem direito o acesso à água que tem sido negado na verdade tirado com a monocultura do eucalipto retirou rebaixou o lençol freático e onde tem as barraginhas presidente aqui faça o desafio da gente construir milhões de barraginhas seja das bolsas de contenção nas beiras das estradas garantindo estradas com bom tráfego e ainda a perenização de nascentes cuidados de nascentes então nosso povo é um povo trabalhador todos os geraizeiros mas precisa de condições de trabalho que tem sido negado negado então garantir emprego e renda é garantir o acesso à água nosso povo vai produzir vai ter acesso ao alimento então não é um grande empreendimento é levar ilusão enganação e sofrimento sofrimento para o nosso povo e vai ser um inchaço os prefeitos que estão estão enganados os prefeitos que defendem esse projeto estão totalmente equivocados porque só na área de saúde vão ter um impacto violento na área de saúde de educação da assistência social vão ter um roubo e não vão conseguir atender então é nesse sentido que eu quero aqui panderar acho que exige tá da Leninha Ana Cláudia muitas audiências públicas muitas audiências ouvir o povo então dentro do pra gente esmiuçar de fato os estudos de partes ambientais o E.A. Rima e o próprio relatório coloco aqui é presidente na hora de disposição e das comunidades violando da gente detalhar todo o E.A. Rima porque o nosso povo não pode ser enganado não pode ser massacrado com um grande empreendimento que não gera dinheiro como aqui já foi colocado eu encerro olha a gente teria que rever ah mas por que que você não faz deputado federal felizmente a correlação de forças não consegue reverter esse absurdo ainda que a lei cantir né que tem isenção isenção gera riqueza então é lá na China vai gerar emprego lá na China menos emprego no norte de Minas vai gerar emprego lá porque vai agregar valor é lá e está achando grande impacto em relação a água a questão social a questão ambiental e miséria e buraco vamos visitar Itabira a gente tem que fazer uma diligência em alguns municípios onde prevalece ainda a atividade minerária dos danos eu encerro por exemplo olha o crime que a Vale cometeu em Mariana cinco anos já vai para seis anos não construiu a nova Bento Rodrigues até hoje uma empresa do porte da Vale não conseguir a nova não construir a nova Bento Rodrigues é um grande desrespeito ao povo atingido mas é um desrespeito a todos nós é um desrespeito ao Ministério Público ao Judiciário né e é nesse sentido de que infelizmente a mineração não tem coração não tem um grande desrespeito como também o crime que a Vale cometeu em Brumadinho então fica aqui o nosso compromisso de estar acompanhando de pé esse empreendimento junto com o povo que na resistência nosso povo tendo oportunidade tem como ampliar a diversificação das atividades econômicas garantindo qualidade de vida né para todos seus familiares muito obrigado desculpa vamos exceder aqui um pouco muito obrigado deputado padre João agradeço pela participação nesta comissão e reitero aqui o compromisso dessa comissão de estar aberta aos importantes debates e assim necessário voltar a debater em ocasião oportuna esse empreendimento eu convido agora a senhora Gisele Toqueto representante da Sam Mineração para realizar a sua apresentação do projeto da empresa no norte de Minas a senhora Gisele tem terá 20 minutos para expor o seu expor a sua apresentação logo após passaremos a palavra para o representante do Ministério Público e demais convidados e para que possa também tecer os seus comentários e depois abriremos para as indagações dos convidados da audiência com a palavra senhora Gisele Toqueto bom boa tarde a todos muito obrigada deputado Noraldino cumprimentar todos os presentes mas principalmente agradecer a gente agradece em nome da SAM e de todas as pessoas envolvidas nesse projeto a oportunidade de estarmos aqui hoje trazendo informações sobre o nosso projeto muitas das pessoas que estão aqui já me conhecem conhecem tanto a mim quanto o próprio CEO da empresa que é o DIN e sabem do nosso esforço de levar a informação correta do projeto de debater esse projeto e de a partir desse diálogo trazer melhorias para o empreendimento então realmente estamos muito gratos por ter essa oportunidade hoje o intuito hoje é trazer realmente detalhamentos aí do empreendimento no que for necessário e estarmos abertos para esclarecer questionamentos que possam ainda perdurar pode passar por gentileza bom então nós estamos tratando hoje do projeto bloco 8 da Sul Americana de Metais como o deputado Noraldino até adiantou nós somos uma empresa brasileira fomos criados em 2006 a SAM ela foi criada a partir da Votorantim Novos Negócios nossa sede é em Minas Gerais nós temos um escritório em Gramogol um escritório em Salinas e um escritório em Belo Horizonte e a empresa ela nasceu para trabalhar com o minério de ferro esse projeto também como já foi abordado aqui anteriormente ele tem a empresa tem um histórico na região em 2010 a empresa tinha um outro empreendimento em licenciamento que era o projeto Vale do Rio Pardo ficou em licenciamento no Ibama até início de 2016 claro então esse projeto teve aí um reflexo grande no seu processo de licenciamento do ocorrido lá em Mariana na barragem de Mariana em que a gente teve aí uma modificação muito grande nos processos de licenciamento em 2017 até em função desse histórico ela fez uma revisão nos negócios da empresa e também fez uma reestruturação no seu empreendimento então hoje nós estamos falando de um projeto bloco 8 que é bastante diferente do projeto anterior o projeto bloco 8 ele trouxe para dentro do seu empreendimento a barragem de água do Rio Vacaria que antes não estava prevista uma linha de transmissão a gente realizou diversas melhorias nas metodologias de construção das barragens de rejeito o projeto bloco 8 teve aí uma diminuição grande na quantidade de rejeito gerada e principalmente a empresa optou por usar uma logística terceirizada então hoje a gente está falando de um projeto completamente diferente do projeto licenciado no passado no IBAMA a SAM hoje ela é uma subsidiária integral da Hombred que é uma empresa chinesa de capital chinês e que tem aí como principais acionistas a Xagam que é uma grande aciaria a sexta maior aciaria do mundo a terceira maior da China e a família Lixifu e o grupo Guili que tem um grande histórico uma grande atuação na área de automóveis isso aqui mostra o quão o projeto está lastreado no sentido dos seus acionistas pode passar por gentileza aqui a gente traz os principais números do projeto Bloco 8 esse projeto ele é sem dúvida uma oportunidade para se quebrar paradigmas no mercado da mineração e para fazer com que o norte de Minas se torne uma grande fronteira mineral se torne um produtor mineral de grande porte o norte de Minas ele é extremamente rico em reservas minerais que ainda não foram oportunizadas e por que que esse projeto quebra paradigmas porque a SAM vai ser a primeira empresa no Brasil a sair de um projeto que trabalha com minério de ferro de baixo teor de 20% faz um processo de agregar valor a esse minério ali na região de Gramogol e chega a partir de um processo de beneficiamento do minério num produto final de 66% isso nunca foi feito no Brasil o investimento previsto para esse projeto é de 2.1 bilhões de dólares a gente está falando de mais de 10 bilhões de reais investidos no estado de Minas para se ter uma ideia cerca de um terço desse valor de investimento é para prestação de serviço que gera empregos gera pagamento de impostos e por fim esse projeto ele pretende produzir 27,5 milhões de toneladas por ano de pellet feed que já é o produto final que é um concentrado bem fino de minério pode passar por gentileza aqui a gente fez questão de trazer essa questão ambiental social de governança que a gente sabe que é extremamente relevante todos os os presentes aqui que se manifestaram falaram desses aspectos o projeto da SAM ele está sendo estruturado sob o aspecto da mineração inteligente o que é a mineração inteligente para nós da SAM é a mineração que necessariamente precisa trazer desenvolvimento regional estamos falando de um projeto de grande porte numa região cheia de oportunidades que merece crescer que quer crescer e se desenvolver então não há como se falar em instalar um projeto desse e não contribuir não crescer junto com a região e essa é a nossa perspectiva de crescimento sempre com inovação e aí a inovação tecnológica a inovação social a própria barragem do Rio Vacaria vocês vão ver depois ela vai a esse encontro da inovação social e claro segurança o projeto Bloco 8 ele vem pós Brumadinho pós Mariana então carrega consigo aí um as pessoas tem um receio muito grande da mineração que vem pós esses acontecimentos mas como o próprio doutor Vigílio falou esse projeto ele traz também o que esses esses acontecimentos trouxeram como um benefício que é mais tecnologia mais segurança mais cuidados em aspectos que antes não eram recebiam tanta atenção então esse projeto ele vem realmente para ser um exemplo de segurança pode passar por favor aqui a gente traz a localização a gente está falando de Grão Mogol Padre Carvalho Fruta de Leite José Anópolis lá no norte de Minas regiões que inclusive eu conheço bem eu já vou para 11 anos na SAM entrei na SAM com relacionamento com comunidades conheço todas as comunidades que a gente está tratando a gente consegue ver aqui um pouco do panorama da região é uma região que diferente das regiões mineradoras que a gente já está mais acostumado aqui perto de Belo Horizonte no quadrilátero ferrífero também é uma região menos populosa menos povoada mas com a sua importância ambiental com a importância das comunidades que tem sido tratada há uma região que tem como também já citaram grandes áreas de eucalipto pode passar aqui a gente traz uma localização das principais estruturas a gente tem aí o complexo minerário que é essa parte azul mais ao centro que é onde vão ser realizadas atividades de mineração extração o beneficiamento do minério depois a gente tem mais ao norte do nosso mapa a futura barragem de água do rio vacaria é um reservatório de água que vai ser construído para atender as atividades da empresa mas também principalmente para disponibilizar a água para as populações locais nós sabemos da sensibilidade da questão hídrica na região e estamos muito engajados sem contribuir para trazer segurança hídrica para as pessoas temos previsto então uma adutora de água e por fim nós temos previsto uma linha de transmissão que vai sair da represa de Irapé e vai levar energia até o complexo minerário utilizando uma subestação lá em Irapé como eu falei esses os municípios envolvidos Padre Carvalho Josenópolis Fruta de Leite e Grão Mogol pode passar por favor aqui nós temos as principais estruturas do projeto bloco 8 como já falado é um projeto de mineração de ferro então nós temos o complexo minerário com as suas principais estruturas de mineração de tratamento de minério adutoras barragens de rejeito escritórios e temos também uma outra etapa do projeto que para a gente é realmente importante por isso que ela está destacada aqui que é a barragem de água do Rio Vacaria essa barragem é um projeto antigo na região é um projeto muito demandado e muito esperado na região que era do Denox e que a gente conseguiu trazer para dentro do empreendimento é uma barragem que como eu falei vai servir a empresa mas também as comunidades a logística desse projeto ela é uma logística terceirizada a logística terceirizada é inclusive muito comum na atividade de mineração ela vai ser feita por mineroduto é importante ressaltarmos que o mineroduto no caso do projeto bloco 8 é quem viabiliza o projeto uma ferrovia por exemplo ela torna esse projeto inviável em relação aos custos o projeto bloco 8 ele já trata de um minério de baixo teor que tem um processo de tratamento já mais oneroso então necessariamente a gente precisa ter uma logística otimizada e até pelas preocupações que a questão hídrica traz em relação ao mineroduto que nós escolhemos construir esse barramento de vacaria para equilibrar essa questão da disponibilidade hídrica para o projeto e também para a região a intenção é usar o mineroduto e depois o Porto Sul para escoar o minério pode passar por gentileza aqui a gente detalha um pouco mais sobre a questão da segurança hídrica em relação às barragens de água que esse projeto vai trazer a barragem do rio vacaria como eu disse é um projeto já conhecido na região que nós tivemos acesso a ele em função do relacionamento com as prefeituras com os deputados com as pessoas lá da região que nos contaram sobre esse projeto com a construção da barragem do rio vacaria isso é muito importante gente haverá água disponível para toda a atividade da SAM e aí a gente está falando de água disponível para o tratamento do minério que vai fazer com que a gente saia de um minério de 20% e chegue a 66% mas também a gente está falando da água para formar a polpa que vai dentro do mineroduto dentro do mineroduto a gente tem uma mistura de 30% de água e 70% de minério então toda essa água necessária para essas atividades já está prevista aqui com a barragem de vacaria são 6.200 metros cúbicos por hora diferentemente de que muitas pessoas pensam o maior consumidor de água nesse processo não é o mineroduto mas sim o tratamento do minério estamos falando de um minério de baixo teor mas principalmente o que é barragem do vacaria ela vai trazer ela vai trazer água para disponibilizar para as comunidades e água para regularizar o rio vacaria 48% do total da água gerada em vacaria vai ser disponibilizada a água disponível para as comunidades gente ela é equivalente ao abastecimento de até 640 mil pessoas por dia 640 mil pessoas a gente atende uma vez e meia a Montes Claros então sim para a SAM a água é muito importante a questão hídrica é muito importante não só para as atividades da empresa mas corroborando com a preocupação das comunidades e isso aqui é um projeto que já está protocolado na SEMAD mas é um projeto também que já tem um memorando de intenções assinado com o Estado não é só uma intenção da empresa ele faz ele integra o processo de licenciamento do empreendimento além dessa barragem de água do vacaria nós vamos construir uma outra barragem de menor porte na área do projeto que é para atender especificamente o Vale das Cancelas o Vale das Cancelas é a comunidade mais próxima lá do futuro empreendimento e essa barragem pode atender até 10 mil pessoas lá na comunidade a comunidade hoje ela tem uma população bem menor mas a gente já está aí se adiantando a qualquer demanda futura e por fim vale a gente ressaltar que a barragem do Rio Vacaré ela está prevista para encher com ciclos de chuva várias pessoas aqui já falaram sobre isso o norte de Minas ele tem uma quantidade de chuva que é relevante sim o que faltam são reservatórios e a nossa proposta dentro do projeto bloco 8 é contribuir com a construção desses reservatórios pode passar por gentileza aliado ao projeto do Rio Vacaria a gente tem um projeto de irrigação e mais uma vez vai ao encontro da tradição da região porque esse projeto de irrigação ele é vinculado ao fomento à agricultura familiar nós sabemos que a agricultura de subsistência na região é uma tradição esse projeto de agricultura familiar nós temos aí prevista distribuições de kits de irrigação pela SAM além da disponibilização da água e o apoio do Estado na identificação de onde que essas culturas vão acontecer e aqui como outras pessoas também já falaram nós temos a perspectiva de fomentar o plantio de mandioca e de milho porque no processo de enriquecimento do minério nós vamos usar cerca de 50 mil toneladas de amido de milho a região já é tradicional nesse plantio de mandioca então por que não fazermos esse ciclo se fechar o agricultor tem como plantar mas também tem para quem vender é mais uma possibilidade de desenvolvimento que a gente está agregando a esse projeto pode passar por gentileza aqui é uma pauta extremamente importante principalmente para quem conhece a realidade lá da região que é a geração de emprego quando esse projeto estiver em implantação vão ser 6.200 empregos diretos no pico das obras e quando estiver em operação são 1.100 empregos diretos esses 1.100 empregos eles vão gerar mais de 5.000 empregos indiretos que são os aliados à mineração nós sabemos que isso aqui é um grande benefício mas também é um grande desafio que é a questão da capacitação das pessoas a capacitação da mão de obra a capacitação de fornecedores nós sabemos que nós não nós estamos numa região que ainda não tem tradição de mineração mas nós temos por exemplo pensar na capacitação de curto de médio de longo prazo a empresa pretende ficar muitos anos na região e até em função disso já temos protocolos de intenção assinados com as prefeituras para construção de centro tecnológico protocolos assinados com empresas de tecnologia para nos ajudar aí nessa capacitação hoje mesmo antes do licenciamento a gente já tem ações de capacitação com as escolas com as universidades então sabemos que no decorrer do projeto no decorrer do processo de licenciamento nós vamos ter que fazer de forma efetiva esses programas de capacitação o projeto também vai gerar o pagamento de taxas e impostos que são muito relevantes para os municípios esses municípios hoje eles contam muito com fundo de participação municipal e nós vamos ter aí uma geração de renda muito grande tanto na implantação quanto na operação geração de renda gente ela se reflete na qualidade de vida das pessoas hoje o Brasil hoje sofre com desemprego mas lá na região isso é latente as oportunidades de geração de renda são muito pequenas é muito ruim você chegar na casa de uma pessoa e ouvir que o filho dela teve que se mudar para São Paulo ou para qualquer outro lugar porque não tinha oportunidade de emprego ou então que os jovens estão abandonando as escolas porque não tem perspectiva de emprego na região nós sabemos que nós podemos contribuir de forma positiva para que essa realidade ela seja alterada pode passar por gentileza aqui entrando nos aspectos socioambientais que são extremamente importantes nesse projeto vale a gente trazer a questão da compensação ambiental esse projeto ele tem previsto diversas compensações ambientais mas principalmente a questão do SNUC que prevê um valor de até meio por cento do investimento em ações de proteção ambiental nós estamos falando no caso desse projeto de 55 milhões de reais em compensação ambiental 55 milhões para ser investido em ações que preservem a região e isso vai ser direcionado para Minas Gerais a gente não a nossa intenção aqui não é polarizar nunca a questão econômica e ambiental mas sim unir essas duas questões que a gente acha que são perfeitamente podem caminhar juntos por fim também nos aspectos sociais nós temos aí no nosso estudo ambiental cerca de 25 programas ambientais com vários subprogramas que vão tratar tanto das questões ambientais quanto das questões sociais e com o decorrer do licenciamento eles vão ser detalhados vão ser implantados mas mesmo hoje a SAM antes de ter o licenciamento já atua na região atua de forma muito próxima na região nós temos uma equipe que está constantemente em contato com as pessoas participando de eventos de ações mas principalmente levando informação sobre o empreendimento para essas pessoas esclarecendo dúvidas e então só para vocês terem uma ideia nos últimos tempos a gente fez a doação de 70 mil máscaras para os municípios para auxiliar na questão do covid aqui a gente tem fotos de cursos de capacitação que ocorreram antes da pandemia fotos de palestras fotos de doação aqui de cestas básicas fotos de doação de equipamentos para as escolas então mesmo antes do licenciamento a ação já participa do dia a dia das comunidades é importante ressaltar que essas duas fotos aqui foram que as funcionárias estão com máscara aconteceram nos últimos meses quando nós retomamos o nosso processo presencial de relacionamento com as comunidades sempre com muito cuidado sem fazer reuniões para evitar aglomerações mas sempre buscando levar informação para as pessoas que demandam essa informação correta e fidedigna do empreendimento pode passar por favor ainda nos aspectos socioambientais nós temos como já citado comunidades geraizeiras na área de atuação do projeto essas comunidades foram identificadas estão devidamente citadas e estudadas no nosso estudo ambiental essas comunidades vão ser aí vão fazer parte de todos os programas ambientais que a Sam tem inclusive programas de negociação fundiária programas de comunicação mas principalmente nós temos programas específicos também para essas comunidades tradicionais são os programas de apoio ao resgate dos modos de vida geraizeiros e a proposição de uma reserva extrativista geraizeiros ao nosso ver a cultura geraizeira e o empreendimento o desenvolvimento podem caminhar juntos nós não estamos falando aqui de itens antagônicos pelo contrário um pode contribuir para o outro e por isso eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de tratar desse assunto e aliado a esse assunto dos geraizeiros assim como a secretária Marília adiantou nós temos a questão da OIT 169 que deve ser aí cumprida nos aspectos do projeto a OIT 169 aplicação isso é muito importante gente ela no que se refere ao geraizeiros a senhora tem dois minutos dois minutos e trinta para concluir tá ótimo aplicação no que se refere ao geraizeiros ela é inédita no estado de Minas nunca foi feita né é inédita no projeto bloco 8 a realização dessa OIT ela é de responsabilidade do estado de Minas né a SAM cabe participar levar as informações então assim o que eu quero deixar claro aqui é que a SAM tem total interesse em participar a SAM desde 2019 quando entregou o EIA-RIMA vem demandando tudo isso do estado para que seja resolvido qual secretaria vai fazer como que vai acontecer para o mais rápido possível e da forma mais assertiva e mais adequada essas OITivas possam acontecer nós temos total interesse no estabelecimento do diálogo não só com geraizeiros mas com todos os envolvidos pode passar por favor bom aqui eu não vou me delongar né a gente tem certeza que esse projeto é uma plataforma para desenvolver o norte de Minas eu não vou dizer aqui que é uma redenção nós não temos essa pretensão mas sim de contribuir para o desenvolvimento que a comunidade a região merece e carece né por favor pode passar por favor aqui a gente fala da questão da segurança né esse projeto necessariamente precisa usar barragens de rejeito é um projeto que a gente estudou todas as alternativas e ele necessariamente precisa utilizar barragens esse projeto das barragens foi feito pela Valme Engenharia auditado por um professor da USP e agora está sendo auditado inclusive pelo Ministério Público então daí a nossa intenção é realmente fazer um projeto seguro né nós temos também estudos para reuso do rejeito com aplicações que vão beneficiar as prefeituras pode passar por favor e aqui o mais importante é que o projeto ele conta com duas barragens essas duas barragens vão ser construídas uma metodologia completamente diferente das metodologias utilizadas em Brumadinho e Mariana né são metodologias de altinhamento por linha de centro que trazem outros aspectos de segurança que evitam aí a ocorrência né por exemplo de liquefação e nós temos muita certeza na segurança dessas barragens pode passar por favor além de ter as barragens seguras nós ainda construímos trouxemos aí um outro aspecto de segurança para o projeto aqui vocês conseguem ver né uma ilustração da área do projeto vocês veem que nós temos duas barragens né uma de maior porte uma outra de menor porte numa topografia mais alta nós temos as áreas de escritório abaixo das barragens nós temos a área de cava então o que que nós fizemos né no estudo de ruptura hipotética nós vimos que num caso de rompimento de barragens o material corre primeiro para dentro da cava e se a gente não tem nada abaixo né como uma barreira para esse material ele tende a transbordar uma parte e descer o que que foi feito a SAM projetou uma barreira de contenção um muro de contenção logo abaixo da área da empresa então mesmo num caso de rompimento de barragem todo o material fica contido dentro da área prevista para o empreendimento sem atingir nenhuma comunidade até por isso por ter a cava né abaixo das barragens nós vamos ter uma operação automatizada nessa cava para evitar aí a permanência né de operários nessa nessa cava sempre pensando na questão da segurança mas é um projeto que a segurança ela está muito bem organizada e muito bem estruturada barragem segura e além disso esse muro de contenção pode passar por gentileza por fim aqui para não me delongar mais vamos passar para o licenciamento ambiental nós estamos em fase de licença prévia estamos falando de um projeto né essa licença prévia tem a previsão final de 2021 início de 2022 previsão de licença de instalação início de 2023 previsão de obras são 3 anos para operação início de 2026 claro que isso é uma estimativa tudo depende do processo de licenciamento ambiental bom eram essas as informações gerais que eu gostaria de trazer mais uma vez agradecemos a oportunidade estamos completamente à disposição para discutir para debater para esclarecer as dúvidas muito obrigada deputado muito obrigado senhora Gisele pelas explanações eu passo a palavra agora para suas considerações para o deputado Arlen Santiago caro presidente senhoras deputadas senhores deputados membros do governo pessoal da sã mineração a gente está vendo com muito bons olhos e eu tenho certeza que junto comigo o povo de Gromogol o povo a grande maioria do povo de padre carvalho de josenópolis de cristalha de fruta de leite de salinas ver com muito bons olhos um outro projeto para aquela região de tanta dificuldade de tanta pobreza de tanta fome vamos dizer assim de tanta falta de água nós vimos que nós tivemos aí um projeto de 16 anos do governo federal que não conseguiu mudar nada a vida dessa população lá nada de jeito nenhum e era um projeto que gostava muito da mineração era um projeto que o governo federal valorizava demais estimulava o Eike Batista com empréstimos subsidiados e muita coisa boa tivemos também nesse mesmo projeto quatro anos do governo Pimentel aqui que também não mudou em nada a vida desse povo que está lá não deu a eles uma nova opção eu me lembro há muitos anos atrás deputado Noraldino quando um chefe do denox naquela época que depois até enveredou bem para a política ele me trouxe um pedido para que a gente conseguisse aprovar a barragem do vacaria aqui e aprovamos lá naquele tempo no IEF a barragem de vacaria olha para você ver como é que é que a gente vai tapeado sabe o que foi feito liberou um milhão pelo denox para fazer a barragem botaram lá uns quatro compensados dizendo que era a instalação do canteiro saiu um milhão de reais veio a campanha política e depois nunca mais nada de barragem nem se ouviu falar mais nessa questão de vacaria também nós temos aí que cuidar da vida das pessoas e infelizmente muitas pessoas estão morrendo de dificuldade de indenição de falta de água e essas pessoas morrem muito também na região na BR-251 e nós tivemos esses 16 anos de um projeto que não corrigiu em nada a nossa BR-251 esse projeto dessa mineração é um projeto que vem gerar na construção seis mil empregos por quase três anos mil e duzentos empregos diretos depois e aí agora felizmente depois do governo do Pimentel nós estamos tendo um governo que está cuidando de terminar a escola técnica de Gromogol inclusive nós estivemos lá na semana passada e também o governador autorizou através da Júlia Santana a construção da sede própria da Unimontes nessa região isso já é uma certeza desse impacto positivo para a geração de riquezas que pode ter nessa região e com isso preparar a população para que ela consiga ter esses projetos além disso conforme o deputado Carlos Pimenta falou e a Gisele da Sã também falou são milhares de toneladas de fécula de mandioca que vão ser compradas pela empresa lá para poder empurrar esse minério para frente depois são mil projetos de irrigação de um hectare quer dizer são mil pessoas lá que vão ser treinadas para plantar e vão ganhar todo esse material coisa que os governos passados nunca quiseram fazer para melhorar a qualidade e tem uma coisa que eu não vi aqui ser falada que é o seguinte as máquinas que forem trabalhar embaixo da barragem de minério elas não terão seres humanos nela elas terão pessoas que vão comandar por joystick as pá carregadeiras os tratores os caminhões de maneira que a possibilidade de um acidente com mortes humanas está sendo muito bem pensado além disso o prefeito Diego de Gromogol Jairo Júnior de Cristalha o Nilcinho de Padre Carvalho presidente da Mãos o Quimca de Salinas o Marlon de Fruta de Leite e o Galego de Daia nosso vice-prefeito lá estão muito entusiasmados com esse projeto e além disso já está começando surgir uma ideia da gente começar a trabalhar depois de implantado isso quem sabe a gente não consegue arrumar ou com os próprios donos da empresa para montar uma siderúrgica lá porque lá tem muita floresta plantada então se vai gerar 1.200 empregos diretos mais 1.000 hectares de irrigação se a gente ainda conseguir botar uma siderúrgica vem mais 500 vem 1.000 empregos vai usar essa matéria-prima sem gastar tanto com frete e poder gerar 3.000, 4.000, 5.000 empregos diretos então nós trabalhamos muito para que esse licenciamento pudesse sair do IBAMA e viesse para Minas Gerais por quê? porque tem uma taxa de 0,5% em condicionantes que ela é paga se for para o IBAMA para o IBAMA e pode ser gasta aonde quiser em Minas Gerais ela vai ter que ser feita aqui em Minas Gerais e aí nós vamos poder negociar com a Marília com o Governador para que esses 60 milhões 55 milhões possam ser empregados na própria região é uma questão transformadora e dá para conviver bem o Gerais vai ser bem tratado se ele quiser ficar lá naquela casa recebendo o Bolsa Família e não fazendo nada ele vai poder ficar se por acaso ele quiser que ele ou o filho dele possa trabalhar lá preservando a cultura fazendo a reserva extrativista cuidando das coisas recebendo a visita das pessoas que nesses 16 anos do Governo Federal estiveram lá falando olha que nós somos do lado dos pobres e os pobres vão ter que continuar pobres o resto da vida esse aí realmente nós vamos ver a possibilidade de aqueles que querem trabalhar poder ter uma melhoria então eu sou um entusiasta do progresso eu acho que as coisas tem que caminhar bem me lembro quando saiu a questão da telefonia a telefonia celular 480 cidades em Minas Gerais não tinham isso tantas estradas tantas coisas que vai melhorando agora o que o povo precisa condições para poder trabalhar ganhar o seu sustento e viver dignamente o meu partido o PTB ele sempre fala que a melhor política social é o emprego é o trabalho e aí nós precisamos de desideologizar esse romantismo de que aquelas pessoas tem que ficar naquele lugar passando fome porque aquilo é uma ideia que tem que ser colocada não nós temos que buscar o melhor possível e já discutimos muito a questão do mineiroduto e do trem de ferro a água para terminar presidente a água a água que cai na região ela infiltra ela desce e quando vem muita ela vai para o mar agora com a construção de uma barragem e a empresa só poder usar 50% da água a empresa tem que cuidar bem porque senão ela para porque sem água a empresa para quebra e aí volta a situação do status que existe hoje de sofrimento das pessoas da região muito obrigado pelas contribuições deputado Arlen Santiago eu passo a palavra agora ao promotor Daniel Piovanelli Artson coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias do Rio Verde e parto representando aqui o senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto promotor do Caoma com a palavra o senhor promotor Daniel Excelentíssimo senhor deputado Noraldino Júnior presidente da comissão na pessoa de quem cumprimento todos os demais excelentíssimos deputados estaduais excelentíssimo deputado Pinheirinho na pessoa de quem cumprimento todos os demais excelentíssimos deputados federais excelentíssima senhora Marília Melo secretária da Secretaria de Bem Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais em nome de quem cumprimento toda a equipe da SEMAT excelentíssimo prefeito José Nilson Bispo de Sá presidente da associação dos municípios da área mineira da Sudene a Amans demais senhoras e senhores boa tarde primeiramente o ministério que agradece o convite informa que hoje representarei aqui o Caoma e o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto nosso coordenador não somente porque em razão do convite ter sido feito com uma antecedência de apenas 24 horas não foi possível ajustar a agenda do doutor Carlos que já possuía compromissos prévios e inadiáveis hoje então representando eu vou externar um panorama da atuação do Ministério Público ao longo do tempo inclusive sobre empreendimento já que temos atuado em relação ao empreendimento desde sua origem desde sua gênese aqui nos Estados Unidos gerais então apenas a atitude de conhecimento o Ministério Público atuou quando no início do projeto da primeira etapa dele a primeira tentativa de licenciamento junto ao IBAMA que foi arquivado por Inviabilidade Ambiental nos dias de 2016 e 2017 contudo não sei se é de conhecimento de todos os senhores mas no ano salvo em grande de 2014 o Ministério Público já havia juizado uma ação civil pública na Justiça Federal tratando exatamente do empreendimento na ocasião contudo em razão do declínio do empreendimento pelo indeferimento da licença não foi necessário qualquer motivo de atuação ministerial à época o novo licenciamento foi pleiteado junto ao IBAMA naqueles anos de 2016 e 2017 empreendimento pedido de licenciamento que contudo foi arquivado a pedido do próprio empreendedor naquela mesma época e logo na sequência foram pleiteadas licenças separadas junto ao IBAMA para o mineroduto e junto a CEMAD para a cava da mina em razão disso o Ministério Público também atuou preventivamente acompanhando e diante de questionamentos a respeito da atribuição licenciatória e não somente da atribuição licenciatória o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizaram uma ação civil pública inclusive por mim assinada junto à Justiça Federal para que houve a unificação da atribuição licenciatória no IBAMA uma primeira decisão liminar naquela ação suspendeu o licenciamento do empreendimento e uma decisão liminar de revisão alterou a primeira decisão inclusive sendo objeto de embaixo de declaração que a complementou e nesta segunda decisão o juízo federal o excelentíssimo juízo federal entendeu por bem autorizar no caso muito embora mantida a atribuição do IBAMA para a competência licenciatória ou o juízo federal entendeu por bem autorizar a concessão a permissão para a delegação da atribuição licenciatória do empreendimento perdão das atividades do empreendimento a SEMAD e assim foi feito a empresa procurou o IBAMA o IBAMA autorizou a delegação da cava da mina ao estado de Minas Gerais e na sequência o Ministério Público no processo em questão foi excluído da LIT o Ministério Público foi retirado da LIT por entendimento de que não teria legitimidade ativa para atuar na ação que ficou portanto sendo acompanhado exclusivamente pelo Ministério Público Federal muito embora pendente ainda de julgamento um recurso do Ministério Público Estadual para que nós retornemos a integrar a LIT muito embora essa exclusão o Ministério Público do Estado de Minas Gerais continuou acompanhado o empreendimento principalmente porque ele entendo-se do delegado ao Estado de Minas Gerais a SEMAD o licenciamento da Cava da Mina nós temos atribuição constitucional para acompanhá-lo e visando acompanhado e conhecer por completo o empreendimento e seus impactos ambientais o Ministério Público de Minas Gerais por meio do CAOMA firmou com a SAM então o termo de compromisso com o único objetivo de obter informações técnicas qualificadas do empreendimento por empresa com experiência e expertise em avaliações análogas como os senhores como vossa excelência certamente percebe o empreendimento é de um porte absurdo é um mega empreendimento de fato está sendo licenciado em classe 6 a maior classe de licenciamento ambiental do estado e o Ministério Público precisava como precisa de informações técnicas também qualificadas para que ele possa caso necessário dar uma resposta adequada em eventual atuação técnica ambiental que é a atuação típica desta coordenadoria que represento e deste centro de apoio operacional que estou a representar também nessa data a partir de informações técnicas qualificadas e avaliadas por empresas de absoluto expertise técnico então o MP o Ministério Público de Minas Gerais terá condições caso necessário de atuar de modo técnico sempre em prova e sem esquecer de maneira alguma a defesa dos princípios da proteção integral e do desenvolvimento sustentável do meio ambiente além deste acompanhamento da matéria ambiental pelo CAON as questões atinentes a comunidades tradicionais aos atingidos elas vêm sendo acompanhadas cineticamente no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais pela CIMUS Norte que é a coordenadoria de mobilização social do Norte de Minas em atuação conjunta neste caso com o Ministério Público Federal o Ministério Público ele sempre se colocou e continua se colocando à disposição de todos para avaliar todo e qualquer pleito ou demanda que tenha relação com o empreendimento e vai analisar todos tecnicamente para que ele possa sempre no âmbito ambiental atuar de forma preventiva técnica e qualificada em prol dos Estados de Minas Gerais e dos mineiros sempre respeitando contudo a Constituição a lei e a necessidade de uma atuação técnica de alta expertise na manifestação é isso que tenho a informar do senhor presidente e coloco o Ministério Público à disposição para todo e qualquer questionamento que seja feito ao longo desta manifestação dessa audiência pública ou de qualquer outra para a qual formos convidados e de que participemos obrigado e uma boa tarde a todos obrigado doutor Daniel pelas contribuições pelos esclarecimentos eu faço a palavra agora ao representante da superintendência do IBAMA senhor Pedro Paulo Ribeiro Mendes Assis representando aqui o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca boa tarde a todos boa tarde presidente com relação ao IBAMA sobre esse peito desse licenciamento eu corroboro da opinião de que o IBAMA né corrobora da opinião de que deverá ser ouvida a todas as comunidades envolvidas e poderão sofrer os impactos e para poderem fazer a balança do que seria mais favorável e o IBAMA reafirma a postura de que foi delegado ao estado de Minas Gerais toda a competência para melhor gerir esse processo de licenciamento ambiental que pode vir a ocorrer nos próximos anos mas sempre em prol o IBAMA defendendo a postura do desenvolvimento ambiental sustentável por isso a participação popular ouvindo as comunidades e que a decisão venha da população sobre o que é melhor para o futuro de todos vou ser breve porque o empreendimento será licenciado por delegação ao estado pelo estado de Minas Gerais agradeço a todos e uma boa tarde muito obrigado senhor Pedro Paulo eu passo a palavra agora a senhora Ana Cláudia Alexandre defensora pública boa tarde a todas e a todos cumprimento deputado Noraldino presidente desta comissão na pessoa da qual cumprimento também todos os presentes ressaltando também cumprimentando a deputada Leninha é autora do requerimento e os geraizeiros aqui presentes que estão nos escutando especialmente os senhores Adair e Orlando representantes dessas comunidades nossa nosso tempo né é breve e eu pretendo contribuir da melhor forma é dizendo é sobre a questão jurídica né deputado Arlen Santiago ressalta que né questões ideológicas e românticas podem inviabilizar projetos de natureza econômica e essa visão desenvolvimentista né que o projeto em si contém é e nesse sentido é muito importante pontuar que não são essas questões que a defensoria pública é pretende trazer no âmbito aqui dessa audiência pública mas também do procedimento que já está instaurado e que nós já estamos também encaminhando os devidos questionamentos e é por isso que aqui é uma oportunidade uma oportunidade inclusive de já levar algumas questões que a gente já conseguiu levantar a partir do recebimento no dia 5 de agosto do acesso a todo procedimento de licenciamento ambiental especialmente das últimas peças que foram juntadas no dia 2 de agosto e que compõem a sua maioria inclusive do que está hoje sendo objeto desse pedido de licença prévia com um prazo aí já até muito avançado de ter esse licenciamento até o final do ano antes que a gente possa imaginar que algo dessa natureza aconteça é importante pontuar que os nossos questionamentos que aqui eu coloco inclusive para tentar viabilizar que essas respostas cheguem rápidas e inclusive antes da aprovação de qualquer licenciamento prévio pois consideramos que são questões que na verdade vão trazer possíveis vícios que são procedimentos que não se não forem considerados então em linhas gerais é importante compreender que nós estamos falando de um espaço especialmente a mina acaba como uma amostra a pretensão da mina ela vai ser bem no coração ali do território gerazeiro para quem não sabe é na fazenda São Francisco aquela que foi inclusive objeto de decreto pelo estado de Minas Gerais um decreto que declara a área como uma área necessária para o território gerazeiro do Vale das Cancelas então isso é algo público a mina ela está prevista exatamente para essa área e por essa razão não pelas razões ressaltadas pelos deputados e pela forma como o desenvolvimento ele cabe na linguagem ser narrada a gente ouviu aqui desenvolvimento nacional desenvolvimento econômico inclusive é o desenvolvimento econômico que está colocado na deliberação que fala de que é um projeto prioritário do governo de Minas Gerais mas o que a lei traz e aí é uma leitura constitucional que eu entendo que ela em qualquer empreendimento em qualquer licenciamento ela não pode ser desconsiderada por essa razão eu cito aqui que a lei 6040 de 2007 ela instituiu a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais e a própria lei no seu artigo terceiro ele incisa o 3 diz o que é desenvolvimento sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras então o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais tem que garantir o desenvolvimento dos povos presentes aqueles que estão lá nessa região hoje que será objeto da mineração e aqueles que virão no futuro então isso é um conteúdo jurídico que vai interligar quem ouviu aí da área jurídica já pensou no artigo 225 da Constituição Federal que fala que esse é um direito de todos o uso do meio ambiente ecologicamente equilibrado e para as presentes e futuras gerações por óbvio então nós precisamos pensar e eu li li porque recebi como disse nos dias 5 de agosto o projeto que está sendo lá objeto de licenciamento prévio e não localizei também não localizei nas páginas aí dos projetos prioritários do governo naquilo que está sendo veiculado como algo que tem o nome eu anotei porque eu acho interessante os minerais estratégicos nós temos aí um projeto de minerais estratégicos de desenvolvimento para Minas Gerais não localizei o projeto de sustentabilidade para as comunidades geraizeiras naquela região com a mineração e isso eu entendo que tem que ser apresentado isso será um vício no processo de licenciamento ambiental porque aqui não queremos atacar nenhum projeto de desenvolvimento econômico que pode vir a trazer desenvolvimento e melhoria até no acesso à água como está sendo dito aqui para as comunidades de toda essa região tão sofrida com a falta d'água então assim pensar que um projeto de mineração pode chegar a ter um potencial desse tão valoroso é necessário que conheçamos previamente o que será feito por essas comunidades isso não pode ficar no limite de uma compensação ambiental porque nós não estamos falando de simplesmente de uma conta que casa porque eu penso que aqueles bonequinhos estão sem essas estruturas e aí o projetinho vai resolver o problema dos bonequinhos porque não são bonequinhos são pessoas e além de pessoas são comunidades tradicionais que tem todo um arcabouço jurídico nacional que as protege e que obriga que não só elas mas que as suas futuras gerações tenham desenvolvimento sustentável então convido e desafio tanto essa casa como ao estado que está aqui presente como também a Sank apresentou o seu projeto mas não trouxe para nós qual é o projeto de desenvolvimento sustentável para as comunidades geraizeiras do Vale das Cancelas que sofrerá um projeto de mineração e a gente coloca que um sofrimento porque é o sofrimento que nos induz que ali deve ter uma compensação mental compensação mental só existe quando há danos e os danos hoje da mineração eles estão sendo dimensionados também como danos existenciais e nós estamos falando de comunidades geraizeiras que se terão o seu território deslocado porque a mina vai ficar na fazenda São Francisco que é território geraizeiro então haverá deslocamento regional de comunidades tradicionais é preciso saber qual é o projeto sustentável e isso não substitui e não exime de fazer a consulta livre-prédio informado para concluir senhora Ana Cláudia outra então é muito necessário estamos encaminhando formalmente só para concluir deputado esse requerimento ao estado de Minas Gerais que deverá apresentar esse projeto de sustentabilidade para as comunidades geraizeiras que serão afetadas e isso sim esse diálogo é que eu acho que tem que se iniciar nós temos que pensar em desenvolvimento mas um desenvolvimento que seja sustentável e isso porque hoje as futuras gerações né estão são hoje o povo mais vulnerável e a defensoria pública eu nesse lugar né me coloco aqui não só à disposição mas muito confortável para defender o direito daqueles que querem vir ao mundo e virão ao mundo no futuro e precisarão de realmente qualidade de vida uma vida sadia sustentável e não apenas algo que contemple né momentaneamente interesses econômicos de governo às vezes até políticos que tem discursos inflamados né querem muito projetos como este porque vão adiantar inclusive suas campanhas eleitorais eu acho que isso é muito importante que nós precisamos daqui é realmente ter certeza da responsabilidade não só da empresa mas do estado e de todos aqueles envolvidos e a garantir sem mais o desenvolvimento sustentável Ana Cláudia o tempo da senhora finalizou muito obrigada deputado muito obrigado obrigado pelas contribuições eu passo a palavra agora a senhora Maria Dalsi Ricas superintendente da ANDA com a palavra Maria Dalsi é boa tarde deputado Naraldino boa tarde a todos e a todas estou sendo escutada Naraldino senhora Dalsi estamos escutando senhora tem a palavra muito obrigado por permitir a participação da ANDA nessa audiência pública uma discussão tão importante é público posição da ANDA nós não somos contra atividade minerária nós não somos contra nenhuma atividade econômica mas qualquer projeto inclusive de mineração em nossa opinião deve ser precedido de duas perguntas muito importantes onde e como onde porque muitas vezes o valor ambiental cultural e outros históricos e locais podem ser maiores do que supostos benefícios econômicos sociais que podem ser gerados então é uma pergunta muito importante que tem que ser respondida e como porque ou como está ligado basicamente como será o empreendimento como é que se compostará quais serão as tecnologias empregadas etc esse projeto da san mineração situa-se em uma região que está sendo muito desmatada fogo 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 sem que o estado consiga ser realmente um protagonista no sentido de garantir uma maior dos recursos naturais e cujas ações tem impacto diretamente sobre a água que já é pouca na região o governo de Romeu Zema considerou o projeto como prioritário a gente ficou curioso por que ele considerou prioritário demonstrou-se que não há outras opções de desenvolvimento para a região porque como nós sabemos já há quase um século que a região é da área do Sudênio e que vem sendo falado de desenvolvimento e hoje se fala não que a região é pobre que a região é pessoal para a forma etc agora temos mais um megaprojeto que trará a retenção das comunidades quando a gente fala em licenciamento o licenciamento vem para provar a viabilidade ambiental do empreendimento mas o licenciamento há indicativos sérios de que o empreendimento não é viário ambientalmente o percentual de minério que tem na mina que eles querem abrir é baixíssimo muito baixo mesmo gerará como já foi falado bilhões de rejeitos e mesmo qualquer projeto como anunciou representando a empresa de detinação do projeto a construção civil a caça de tijolos etc não será nem arranhará a quantidade de rejeitos que será gerado e que terão que ser acomodados em algum lugar próximo à mina claro que o licenciamento é um direito da empresa de qualquer empresa de qualquer pessoa física não se pode negar o licenciamento ele também não pode ser carta marcada e nesse caso já temos um megaprojeto é preciso que o licenciamento ambiental seja aliado mais do que nunca ao licenciamento social ou ao licenciamento econômico há outras questões que tem a ser consideradas além dos impactos ambientais gigantescos que vão acontecer por exemplo nós sabemos que todo mega empreendimento ele é um ponto de atração de novas populações como é que isso vai ser encarado pelo Estado que ele certamente não pode não vai delegar responsabilidade da empresa de arcar com os impactos desses deslocamentos como aconteceu em outros locais que populações de 10 mil habitantes de repente circularam para 50 mil isso causa uma transformação e causa um impacto do exercício social que tem que ser previstas analisadas e adotadas medidas para que elas sejam minimizadas e outra coisa que nos preocupa o custo de exploração de minério de um minério com alto teor tão baixo teor ele é mais alto do que minas que tem um teor mais alto nesse momento o minério de ferro está em alta no mercado internacional a demanda de consumo é grande mas o que vai acontecer se de repente a demanda cair e o preço do minério baixar como é que esse minério vai concorrer com outras minas que tem o custo mais baixo não vou dizer de grandes empreendimentos mas de pequenos e médios empreendimentos minerários nós temos muita cicatriz no estado de empresas que começaram a minerar e depois por algum motivo abandonaram sumiram e deixaram o passivo ambiental para a sociedade ou seja embolsou-se o lucro e socializou-se os prejuízos foi citado aqui me parece pelos deputados como uma ou então pela representante da empresa não sei por exemplo que haverá um projeto de irrigação de um hectare para cada pessoa para cada pessoa que quiser que aceitar mas eu vou citar o projeto de Aiva como um bom exemplo também que é um mega projeto da ação maior da América Latina que foi propalado também como grande redentor e hoje nós sabemos que através de laranjas ou diretamente já existem latifúndios dentro do projeto de Aiva e todos os diversos mecanismos foram evoluindo os lotes muito obrigada deputada eu vou encerrar agora então que nós sugerimos deputado Duraldino que essa assembleia mantenha um espaço para que esse licenciamento esse processo de licenciamento seja feito de forma transparente e não seja feito de carta marcada diante da complexidade social, ambiental e econômica desse empreendimento mais do que nunca essa transparente é necessária mais do que nunca era necessária de ser feito para os técnicos ambientais justos corretos e seguros muito obrigada muito obrigado Maria Adalce fica registrado aqui o nosso reconhecimento pelo grandioso trabalho realizado pela ANDA e a nossa consideração em relação a todas as contribuições que são dadas a essa comissão pela ANDA eu passo a palavra agora ao senhor Diego Fagundes prefeito de Grão-Mongol Diego está está acompanhando na sua ausência eu passo a palavra aqui ao senhor Pedro ao Diego com a palavra prefeito Diego eu vou passar a palavra para o senhor José Nilson Bispo até e a assessoria vai entrar em contato com o senhor para acertar a conexão com a palavra o senhor José Nilson Bispo presidente da associação mineira dos municípios da área da Sudene em Minas Gerais Amans cumprimento deputado presidente Noraldino nosso deputado Arla Gil Pereira Zé Reis deputado Perim Leninha Vigílio doutor Danilo e demais presentes já acompanho esse projeto da Açã há muito tempo a gente a gente aqui a região de Padre Carvalho Grão Mongol é uma das regiões de Minas Gerais mais sofrida e onde é que esse projeto vai acontecer é uma das regiões é sem que as terras não são produtivas a gente viver a dificuldade nossa aqui a dificuldade de Padre Carvalho e toda a região do norte de Minas nós precisamos de desenvolvimento nós precisamos aqui de emprego e renda onde as pessoas passam necessidade coragem de trabalhar tem mas não acha serviço e isso esse projeto da Açã é é um projeto que vai ajudar não só a nossa região como todo o norte de Minas então precisamos viabilizar esse projeto nós precisamos realmente tirar do papel todas as pessoas unir para que isso aconteça desde que respeitam os direitos das pessoas direita o direito dos geraizeiros que lá se encontram é aqui na nosso nosso da nossa cidade Padre Carvalho Grão Mogol Fruta de Leite todos nós somos geraizeiros agora naquela localidade tem muito pouca pessoas a ser atingida conheço bastante tem aí o projeto é da barragem da vacaria tem 70 anos que eu conheço que eu vejo falar nesse projeto é um projeto que a barragem esse projeto desde a época do denox já estava aprovado e agora com a Sam executando esse projeto dessa barragem vai ajudar muito é da nossa região sobre a água às vezes as pessoas acham que demora a a encher essa barragem nós temos exemplos aqui da barragem de Irapé a barragem de Irapé quando foi projetada essa barragem eles falaram que falavam que ia demorar 5, 6 anos para encher o primeiro ano a barragem encheu é o caso dessa barragem da vacaria todas as pessoas aqui da região esperam essa barragem porque onde é que vai ajudar no sistema de abastecimento de água nas pequenas irrigações dos pequenos pequenos produtores então esse projeto nós precisamos organizar para viabilizar esse projeto que é um projeto de extrema importância para o norte de Minas onde vai ter aí torno de 6.200 empregos direto conseguindo deixar um pouco do minério onde é que a gente tem condições de conseguir alguma siderúrgica para atender a região esses 6.000 e poucos empregos poderá ser para 10.000 empregos ou mais então vai alavancar todo o norte de Minas vai resolver o problema onde é que para a gente viver feliz a gente tem que ter emprego e renda e é o que nós precisamos então a gente como eu disse estou acompanhando esse projeto há muito tempo hoje é que teve essa apresentação do projeto todos podem ver que foi muito bem apresentado e quero também parabenizar a promotoria porque quando teve o embargo nós tivemos oportunidade de conhecer melhor o projeto nós fomos lá com o pessoal da SAM a mesma coisa que eles falaram lá a mesma coisa do projeto que eles apresentaram foi a mesma coisa que eles falaram com a gente aqui há mais de 10 anos atrás então significa que o projeto é viável é aqui toda a nossa região está torcendo e precisando e querendo que esse projeto aconteça no mais eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês pela iniciativa dessa dessa audiência e obrigado muito obrigado senhor José Nilson Bispo eu passo a palavra agora a senhora Aline Aparecida Gomes Ruas coordenação estadual do movimento dos atingidos por barragem boa tarde gostaria de agradecer a deputada Leninha pela oportunidade boa tarde a todos e a todas parece que estamos falando de um projeto diferente acho que uma das primeiras coisas para a gente colocar é que em todas as falas não está sendo respeitado e já vem sendo uma prática no governo de Minas Gerais no estado de Minas Gerais os acordos sem participação do povo então a gente percebe que o povo geraizeiro não está sendo convocado e não há formas de participação e não está sendo respeitada a lei da OIT 169 que deve-se fazer antes de processo de licença ambiental de acordos do povo e ser consultado se há interesse ou não então é um povo tradicional nós estamos falando do povo geraizeiro dessa área que vai ser atingida mas também estamos falando de comunidades que vai ser atingida por todo mineroduto de Minas a Bahia então primeiro colocar isso que a gente está aqui para falar que a gente não está aqui para debater a construção e perspectivas do complexo minerário da ação nós estamos aqui para colocar a necessidade e a legitimidade do povo tradicional a ser consultado e o que está acontecendo aqui é um crime é mais um crime que o povo não está participando e estão aproveitando da pandemia para acelerar processos e isso não pode acontecer a gente não quer que isso aconteça em Minas Gerais Minas Gerais tem outros potenciais que podem ser trabalhados dizer também que sobre esses projetos a Irapé nós que somos do movimento de atingir escobarragem a gente percebe a Irapé veio com um discurso para trazer água e energia e a região do Vale do Chequitinhonha norte de Minas é a que tem o menor acesso a energia em Minas Gerais e o menor a menor taxa de acesso no Brasil então não resolveu o problema sobre a barragem do Vacarias também a gente gostaria de colocar que aqui na região nós temos projetos de barragens e olha que não tinha projeto de mineração casado com eles vamos citar a barragem do Setúbal onde a população atingida e no entorno da cidade a própria sede não tem acesso a água e também a barragem do Calhauzinho no município de Araçuaí onde comunidades a 5 quilômetros da barragem não tem acesso a água e no projeto também da SAM não tem o plano de desenvolvimento e de acesso a água para essas comunidades isso não está colocado lá sabe por quê? o que não está colocado? como que será o acesso a essas comunidades a água? porque não é esse o real interesse o interesse é para atender a mineração então a gente gostaria de colocar sobre isso já foi muito dito sobre o que esse projeto tem de uso alarmante de água que poderia abastecer duas vezes Montes Claros só que esse projeto também ele vai acabar com 70 nascentes numa região que é semiárida esse projeto ele tem dele duas barragens de rejeito que vai ocupar uma área de 2 mil quase 2 mil 600 hectares correspondente de rejeito a 104 barragens de Brumadinho é desse tantão de rejeito que nós estamos falando e nós estamos falando de uma barragem que vai estar na área montante do rio Jequitonha e além do mais abaixo dessas barragens de rejeito tem 12 barragens que deságuam no rio Vacarias qualquer contaminação vai ocasionar um desuso da água que a água vai ficar toda poluída de nós que estamos aqui abaixo então dizer que esse projeto ele não só diz respeito mas diz respeito ao povo geraizeiro e também a toda bacia do Jequitonha e a toda bacia do Rio Pardo e a gente também quer dizer que esse projeto é totalmente inviável o IBAMA já se posicionou em relação a isso e essa fragmentação não existe fragmentação que a gente nos próprios relatórios que foi disponibilizado já vou finalizar os próprios relatórios que foi disponibilizado sobre a CPI Bruma coloca que há uma associação entre os associados da Lotus e da Sam então não há projetos associados eles estão integrados ou seja nós estamos falando do mesmo projeto e a barragem do Vacarias não vai ser a solução para o acesso a água e o povo deve ser consultado e a gente Leninha gostaria de registrar isso Padre João e Patrus que está aqui presente muito obrigada muito obrigado senhora Aline eu passo a palavra agora se o senhor me permite eu gostaria de fazer algumas considerações nas considerações após a explanação de todos os convidados nós daremos aí colocaremos aqui algumas colocações e daremos aí a empresa a oportunidade de responder eu passo a palavra agora ao senhor Diego Fagundes prefeito de Grão Mongol salientíssimo senhor presidente salientíssimos senhores deputados deputados e demais participantes da reunião eu acho que a primeira coisa que nós devemos ter em mente ao tratar desse projeto é nos livrarmos de qualquer preconceito acho que é preciso primeiro conhecer para que depois possamos tomar qualquer conclusão então eu não vejo que tratamos aqui de um projeto de morte ou de vida ou de uma solução no norte de Minas para a nossa região é importante deixar abertos espaços como esse de discussão democrática para que a gente possa refletir sobre o projeto aliás por ter essa oportunidade que o projeto já sofreu alterações fato é e nos aumenta muito nos aumenta muito a população do Dramogol não aumenta a água da Irapé optará pela construção da barragem no Vacarias isso para nós é de suma importância e faz uma diferença tremenda em relação ao projeto o maior valor que nós temos na nossa região no município de Dramogol não é a água a água é sim importante e as pessoas quando se trata do empreendimento nós não podemos falar em população impactada a população geraizeira a quem temos muito apreço temos muito respeito mas um projeto desse tamanho ele impacta toda a região ele impacta sobretudo o município de Dramogol é importante que se ouça não apenas a opinião dos geraizeiros que sim serão os mais impactados mas de toda a população e nesse ponto é importante afirmar sem sombra de dúvidas com certeza que a grande maioria da população de Dramogol apoia o projeto lógico um projeto pensado e realizado de forma sustentável que traga danos ambientais sim nós não vamos conseguir um projeto de mineração que não traga dano ambiental é impossível isso mas que esses danos sejam mitigados e que o ganho social e econômico para o município e para a região seja maior me entristece quando vemos por exemplo recentemente o governo federal distribui 16 mil cestas básicas como fez aí há cerca de 30 dias inclusive com a participação da AMANS para as comunidades geraizeiras do Norte do Norte 16 mil cestas básicas isso prova tanto que essa comunidade quanto esse povo é carente e precisa de ajuda e precisa de apoio mas não é não permitindo que aqueles que querem o desenvolvimento que querem a mineração fique à mercê da decisão de um pequeno grupo que sim deve ser respeitado mas na democracia o que vale é a maioria e quando assumimos que somos democratas e participamos da democracia temos que aceitar que a maioria que decide nós temos que falar também da geração de empregos não apenas empregos especializados mas nós temos certeza que com a mineração haverá o cultivo da mandioca que será fornecida para a produção do minério para a formação e enriquecimento do minério e que isso vai impactar na vida também desses geraizeiros desses agricultores familiares e de todos os agricultores do município além disso eu acho que é muito importante que a empresa deveria pensar é questão da siderurgia na região o prefeito do sindicato carvalho também já mencionou isso seria muito importante que esse minério que vier a ser extraído na nossa região fique parte dele para ser enriquecido mais do que isso manufaturado na nossa região então eu quero aqui deixar bem claro que a grande maioria do povo de Grão-Mogol apoia sim o projeto mas está atento estar atento à forma que ele será executado e preocupado sim com os impactos sociais que vão ter sobretudo em relação à vida dos gerardinos muito obrigado e é só isso muito obrigado prefeito pelas contribuições nós estamos recebendo centenas de contribuições aqui pela internet e após a colaboração de todos os convidados nós iremos fazer a leitura dessas contribuições eu passo a palavra agora ao senhor Orlando dos Santos Geraizeiros agricultor de Novo Horizonte representante da articulação Rosalino boa tarde pessoal da associação está aí quero cumprimentar a todos os companheiros de nome do presidente a deputada Leninha que nos convidou mas quando a gente fala do empreendimento a gente vê muito o pessoal falar que os geraizeiros que eu sou geraizeiro não é contra o empreendimento não de forma alguma todos nós são a favor do desenvolvimento sim mas um desenvolvimento pensado e quando a gente vê às vezes alguém fazer uma defesa e falar que a nossa os empreendimentos são feitos de uma forma pensada não porque quando aí tem um deputado que falou sobre a situação de um presidente de crescer a água na região e de montar ainda elétrica na região hoje nós estamos pagando muito caro correndo risco de ter um apagão no país inteiro que não pensou sabe na situação na crise íntrica pensou no momento mas não pensou no futuro então a gente vem de olho nisso e também uma situação que a gente viu aí também o pessoal fala que a região nossa o povo é carente precisa de ser essas bases tudo não o pessoal nosso não é carente não o pessoal nosso precisa de paz porque de repente é o seguinte eu moro na rosa sou agricultor eu produzo agricultor familiar e 70% do nosso alimento nós tira sabe e é muito pelo contrário o nosso pessoal vive bem e vive em paz sabe porque nós produzimos o nosso alimento é nosso jeito próprio de vida sabe o pessoal não precisa de esmola não é o nosso povo vive bem não precisa trabalhar o dia a dia render o pessoal que ela é o pessoal que o trabalho escrava mas tranquilo o meu discurso aí presidente eu vou mais na área do meio ambiente a nossa região semiário mesmo sabe que estão praticamente caminhando pro deserto quando eu vi aí tem a maior modulada de eucalipto sabe mas de repente eu segui nós foi vítima de eucalipto na nossa região com a água da nossa região sabe então nós no meio ambiente como todos e não só falam em geral eles não nós temos quilombolas tem outras etnias também nesse território não é a situação só de Bromagol igual a menina falou aí que vai até a Bahia eu acho que nós temos que sentar temos que discutir não é debater de frente não é falar que a gente é contra o empreendimento não de forma alguma eu acho que são ideias que cada um pensa diferente eu acho que nós temos que colocar as nossas ideias em prática então essa é a nossa decisão inclusive quando falo empreendimento é claro que sempre eu converso com a Gisele também é tranquilo a gente não tem nenhum problema sabe eu acho que todo mundo tem o direito de pensar diferente e o nosso povo não pode ser contra a Porto porque pensa diferente não tem que ser ouvido sim e merece respeito todos os dois lados tanto empreendimento tanto as comunidades tradicionais eu sou comunidade tradicional também vivo na roça vivo da roça sabe então eu preciso muito cuidado olhar com cuidado nós queremos sim a barragem é claro que barragem é o nosso objetivo da nossa região que precisa sim e que dizer que não tem algo nosso povo vive de miséria vive de tudo não é muito pelo contrário sabe tem algo assim para necessidade da agricultura familiar até não tem empreendimento grande mas eu resto isso aí eu finalizo agradecendo pelo apoio do pessoal que veio aí nos convidou e o presidente também por nos der essa oportunidade eu agradeço estou à disposição estamos juntos viu então falou muito obrigado e tenha uma boa tarde muito obrigado senhor Orlando pelas contribuições eu passo a palavra agora ao senhor Adair Pereira de Almeida representante das comunidades tradicionais gerazeiros do território do Vale das cancelas boa tarde a todos boa tarde senhor presidente cumprimento também a deputada Lenin em nome de quem cumprimento os outros deputados que antecederam quero cumprimentar os colegas do mar da CPT né pastoral da terra o coletivo Margarida Alves da articulação Rosalino e de todos os movimentos sociais que estão aqui presentes e de todas as comunidades que estão nos assistindo eu não vim eu não vim aqui eu não vim aqui para confrontar ninguém mas eu vim pedir respeito e também pedir as autoridades do Ministério Público e também dessa Assembleia Legislativa para respeitar as leis por ela constituída principalmente a Convenção 69 do qual o Brasil é signatário a política de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais mas a Lei 21.147-2014 essa lei garante o povo geraizeiro o seu território e nós geraizeiros estamos construindo o protocolo de consulta para que o governo faça consulta ao nosso povo devido a pandemia nós começamos em 2019 a construção desse protocolo de consulta as oficinas lá na comunidade de Lamarão mas fomos interrompidos logo no final do ano pela Covid-19 por essa pandemia a gente passou um período muito sem poder reunir o nosso povo nesse período nós fomos afrontados com esse projeto da SAM a gente viu vários prefeitos inclusive deputados como garotos propaganda dessa mineradora o próprio governo de Minas com várias instituições do Estado se posicionando a favor do empreendimento que sem sequer foi analisado nesse pleito então esse projeto bloco 8 para nós a gente tem ele como ameaça uma ameaça de morte porque ele é muito gigantesco em um território de pouca água e ele visa destruir as nascentes do Corvo Batalha do Corvo Lamarão todas as nascentes ao seu redor e o nosso povo ele bebe água de mina a maioria aqui na região e essa água é limpa e pelo desenho que a Sam mostrou aí ela vai canalizar essa água debaixo da barragem de rejeito para jogar no curso da água do Lamarão que vai derramar no rio Vacaria acima da barragem de Irapé de Vacaria que ela pretende construir e isso por sua vez vai contaminar a água do rio então isso aí não é muito esclarecido isso é uma falácia é uma mentira que nós vamos ter água limpa para agricultura e para beber água que pode ser contaminada com metais pesados eu queria que o senhor presidente o senhor deputado desse oportunidade para que a gente falasse na questão dos direitos culturais do nosso povo gerazeiro a gente viu falar na empresa falando aí que tem pouca gente que é uma região desabitável mas quem causou isso foi políticos prometendo desenvolvimento da região que trouxe a monocultura de eucalipto expulsando o nosso povo do seu território na década de 70 na ditadura militar lembro que a a floresta rio doce trouxe um tenente com um tenente agrícola rocha fardado com divisa nas suas ombreiras e com dois revolvos intimidando meu pai atirou o inico lá do corte da lata isso o prefeito nilcim lembra bem dessa violência então é por isso que nossa região é desabitada pelo trabalho escravo em 86 a floresta rio doce estava com empreiteiros aqui junto o vale da cancela com trabalhadores escravos eu queria o senhor presidente desse oportunidade um tempo melhor para que eu possa falar do nosso senhor Adair eu dou ao senhor mais 30 segundos como eu fiz com todos os colaboradores dos convidados então o senhor tem mais 30 segundos para concluir então o senhor presidente em 30 segundos eu quero que vocês respeitem essas leis respeita a consulta livre e breve informada pedindo o trancamento do licenciamento desse projeto lá na SEMAD no governo para que o povo seja consultado conforme a convenção 69 e a outra coisa nós temos também agora o está sendo elaborado pela UFMG de BH o estudo que é o laudo antropológico do nosso território para fins de regularização fundiária então sem a regularização fundiária sem a consulta livre pré-informada não tem como discutir esse empreendimento então primeiro tem que ter a garantia do território ao povo e os seus direitos culturais e eu depois eu quero solicitar as notas taquigráficas dessa audiência e também as gravações porque o senhor Arles Santiago ele aprendeu o nosso povo né pela nossa identidade ética e pelo nosso modo de vida nos chamando de passa fome nós não aceitamos isso deputado a gravação fica no nós queremos que você nos respeite como gente como povo senhora Adair eu agradeço as suas contribuições como o senhor aqui apontou o deputado eu vou dar aqui o direito ao deputado de se manifestar e passo para o senhor e para todos os colaboradores convidados e todos que estão acompanhando que a gravação fica disponível para todo o cidadão nas nossas redes passa a palavra aqui o deputado Arles Santiago para ele colocar o seu posicionamento o deputado Duraldino o que acontece é o seguinte não dá para discutir com esse tipo de pessoa você entendeu que não quer trancar o licenciamento não quer nem ver a verdade quer trancar quer dizer é uma questão da ideologia que está aí são 16 anos que nós tivemos de governo federal do PT que não deu direito a esse povo de alguma coisa boa para eles fazerem e depois mais quatro anos de pimentel que aí acabou de acabar com tudo não pagou salário em dia não deu nem merenda escolar para o pessoal então não vou discutir com isso aí porque não tem razão de ser não te chamei de passa fome não se você entendeu isso você entendeu errado se estudar um pouquinho talvez não entenda errado eu agradeço as contribuições de todos os colaboradores e eu passo a palavra aqui ao senhor eu suspendo a reunião litoral da terra para suas considerações pelo tempo de cinco minutos senhora Luzia boa tarde a todos e todos gostaria de cumprimentar a pessoa da deputada Leninha grande companheira e gostaria de fazer aqui memória esse processo de licenciamento né esse projeto vem tentando ser licenciado desde 2010 e ele foi alterado renomeado mas uma coisa não muda e que inclusive é a justificativa do órgão licenciador para os indeferimentos é a devastação ambiental irreversível que ele vai provocar se caso ele for instalado na nossa região aqui no norte de Minas Gerais senhora Luzia deu um problema na transmissão novamente aqui eu terei de suspender para voltar a transmissão para que a gravação esteja completa nós da CPT e das comunidades atingidas nos posicionamos contrários contra o acordo que foi firmado entre a Açã e o Ministério Público entendendo que esse não é o papel do Ministério Público que ele é guardião da lei e especificamente dos povos tradicionais e toda essa articulação tem o objetivo de destravar esse projeto inclusive isso foi sinalizado nas postagens nas redes sociais do próprio Ministério Público também de políticos locais que de forma irresponsável fizeram essas postagens em apoio à Açã o Ministério sempre teve um papel muito importante e na aprovação do Mar de Lamas atuou e agora nós não estamos entendendo a sua postura frente a esse acordo com a Açã eu queria deixar aqui registrado que esse projeto de morte não pode ser apoiado por essa Assembleia se vocês apoiarem esses projetos vocês estão entendendo responsáveis por esse genocídio que vai acontecer em toda extensão do projeto esse projeto destrói a lei Mar de Lamas que está em Vigão ignora a consulta das comunidades e uma coisa que a gente tem que observar que eles estão querendo se mudar aqui para o norte de Minas para minerar considerando que a região metropolitana de BH tem água mais água do que aqui imagina o que isso aqui vai se tornar com essa quantidade absurda de água que esse projeto pretende consumir então assim se vocês concordarem com isso apoiarem isso vocês também serão responsáveis por toda essa destruição essas pessoas que recebem salários da SAM para defender esse projeto e apoiados também por alguns deputados e os deputados que apoiam esse projeto estão traindo o povo povo que o elegeu porque eles diziam que tinham compromisso com o povo pobre da região e hoje indefendem essa mineradora vocês estão sendo responsáveis por essa tragédia anunciada que nós estamos há muito tempo a CPT vem denunciando isso junto às comunidades que nós acompanhamos e eu queria deixar aqui um pedido de requerimento um pedido de informação que o IBAMA a ANA a Agência Nacional de Águas e a SEMAD informe os índices de chuva e a situação climática e hídrica do norte de Minas Gerais que esses estudos sejam feitos para que a gente possa ter a ver com clareza qual é a situação hídrica da nossa região e se ela de fato comporta esse tipo de projeto que pretende se instalar aqui era só muito obrigado senhora Luzia pelas contribuições eu passarei a palavra agora ao senhor Duílio Silva Campos subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais logo após passaremos a palavra ao senhor João Paulo Braga Santos presidente do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico INDI com a palavra ao senhor Duílio Silva Campos subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Boa tarde deputado Noraldino boa tarde a quem cumprimento todos os demais deputados presentes gostaria também de saudar a deputada Leninha na pessoa da qual cumprimento as demais deputadas presentes cumprimento também a subsecretária Ana na pessoa da qual cumprimento os demais colegas aqui do Governo do Estado e gostaria de saudar a todos que nos acompanham os geraizeiros toda a comunidade que nos acompanha pela transmissão da TV Assembleia gostaria de dizer inicialmente que é um prazer sempre estar nessa casa e agora trazendo esclarecimentos sobre o empreendimento da SAM mais especificamente sobre a realização da consulta livre breve informada que já foi muito mencionada aqui em várias das falas que me antecederam essa consulta ela está prevista na Convenção 69 da OIT e ela se refere ao direito dos povos indígenas e tribais e por extensão e adequação à realidade a norma brasileira dos povos e comunidades tradicionais como os geraizeiros já identificados na região do empreendimento da SAM é o direito que eles têm de serem consultados mediante procedimentos apropriados em caso de ações e decisões que possam impactar a vida dessas comunidades e aqui eu quero dizer que o governo do estado por meio da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social está atento a isso e seguirá o que determina a lei na realização da consulta em respeito a esses povos o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais como sujeitos de direitos na Convenção 69 encontra consonância com a legislação existente no Brasil especificamente o decreto federal número 6040 de 2007 que estabelece a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais e a lei estadual número 20.147 de 2014 que instituiu a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais a consulta é prévia porque ela antecede o ato suscetível de causar impacto à comunidade é livre porque deve ser realizada sem qualquer pressão e é informada porque a comunidade deve ter acesso a todas as informações pertinentes à ação e seus possíveis impactos na comunidade como bem já disse a secretária Marília na fala essa consulta é novidade no estado então portanto vem sendo objeto de um estudo muito dedicado da nossa equipe técnica aqui na CEDESI para que ela se atente a todos os detalhes da legislação e respeite os direitos dos povos e comunidades tradicionais especificamente dos geraizeiros a consulta a legislação prevê que antes da consulta pode ser feito um protocolo de consulta pela própria comunidade e o Nenzão aqui que me antecedeu na fala lá dos girazeiros também já disse que a comunidade está elaborando o seu protocolo pois bem então se o protocolo está sendo elaborado nós levaremos ele em consideração para a elaboração do plano de consulta que deve ser baseado nesse protocolo que a comunidade irá apresentar então por parte do governo do estado todo o estudo vem sendo feito e todo o planejamento para que a legislação seja de fato cumprida e o direito dos povos atingidos também seja respeitado então por tudo isso senhores e senhoras parlamentares é o devido dimensionamento dos impactos causados pela proposta em questão que vai balizar quais os termos o diálogo entre estado e os povos e comunidades tradicionais deve ser buscado nesse sentido o nosso desejo é que o desenvolvimento econômico previsto para aquela região venha também acompanhado do desenvolvimento social que os mineiros tanto precisam essa essa é a posição que a sedese tem a informar nesse momento e dizer que o nosso trabalho vem sendo feito de forma muito séria muito técnica em respeito à legislação em respeito ao direito dos geraizeiros e do povo mineiro muito obrigado muito obrigado senhor Duílio Silva Campos e eu passo a palavra agora ao senhor João Paulo Braga Santos presidente do INDI de Minas Gerais para suas contribuições senhor João Paulo parece que está o áudio do senhor está desligado não nós não estamos conseguindo está aberto senhor pode falar senhor não nós não estamos nós vamos nós estamos com dificuldade e a assessoria vai entrar em contato com o senhor eu passo a palavra para o senhor Reinaldo Júlio Casotti empresário no ramo de reflorestamento retorno aqui a palavra ao senhor como o senhor Reinaldo não se encontra presente eu passo a palavra novamente ao senhor João Paulo Braga não tem oportunidade para os profissionais terem emprego na região senhor Carlos de Brasilândia de Minas eu espero ter a oportunidade de voltar à minha região parabéns prefeito Nilcinho Denise Lepore o projeto vai levar muito desenvolvimento queremos o progresso a senhora Lili de Canavieiras deputado deputado Arlen ofendendo o modo de vida das comunidades senhor Carlos responde a senhora Lili senhora Lili você é muito desumano para o seu próprio benefício você quer que os pobres permaneçam pobres para sempre você os controle para que não tenham chance de receber educação e desenvolvimento no Denise senhor Flávio de Fruta de Leite parabéns deputado Arlen sabe as palavras senhor Luiz de Belo Horizonte quem é contaminação tem que voltar à idade da pedra lascada apenas parabéns senhor Carlos de Brasil de Minas parabenizando ao senhor ao deputado Arlen Santiago senhor Reginaldo Ferreira de Salinas quero perguntar a deputado Leninha como podemos fazer construções de casas máquinas, veículos relógios, brincos, pulseiras sem o uso do minério será que não poderíamos criar um equilíbrio para usarmos a água minério e todos os recursos naturais disponíveis ao ser humano do senhor Germano de Contagem vai ter água suficiente para o minero adulto e para a população da senhora Gilmária Silva de Fruta de Leite eu apoio o projeto Bloco 8 da senhora Amanda de Fruta de Leite eu também apoio o projeto Bloco 8 do senhor Carlos de Canavieiras é uma covardia retirar a água de quem não tem para beber para usar no transporte de minério de ferro por meio de minero adulto para abastecer a ganância externa que está dilapidando nosso país da senhora Mônica de Belo Horizonte a fome também mata da senhora do senhor Flávio de Fruta de Leite qual é o projeto que a deputada Lininha tem para o desenvolvimento do Norte de Minas falar quero ver trazer o desenvolvimento fora o desenvolvimento fora e sim ao projeto Bloco 8 senhor Wagner de Salinas apoiando o projeto senhora Lili de Canavieiras contrária ao projeto senhora Lice de Fruta de Leite apoiando o projeto de senhora Denilde de Belo Horizonte diga sim ao projeto Norte de Minas Preciso Desenvolvimento senhora Mônica esse projeto pode trazer outras oportunidades para a região senhor Luiz eu apoio o projeto Bloco 8 de Belo Horizonte senhor senhora Adriane contrária a sã mineração senhora Aparecida sim de São Paulo sim ao projeto Bloco 8 eu indago aqui ao senhor João Paulo Braga se ele está em condições se a conexão ele consegue usar da palavra o senhor o senhor pode senhor João Paulo o senhor nos escuta Olá me ouvem agora agora sim agora sim com a palavra senhor João Paulo Braga boa tarde deputado Donaldino tivemos essas falhas técnicas aqui cumprimento ao senhor cumprimento deputado Gil Pereira deputado Aleninha que fizeram esse requerimento em nome dos quais cumprimento dos demais parlamentares aos colegas de governo à comunidade dos geraizeiros e a toda audiência que nos acompanham até agora bem como sabem o INDI que é a agência de promoção de investimentos do governo do estado cumpre o papel de atrair empresas e de fomentar o desenvolvimento econômico de Minas Gerais por meio do desenvolvimento de negócios seja atraindo empresas e empreendimentos que ainda não estão em nosso estado ou seja possibilitando com que aqueles negócios que já estão aqui cresçam e obviamente através disso através da ampliação de negócios no estado gerar renda gerar emprego para a nossa população especialmente nesse momento um momento tão crítico que o país já passa por um baixo período de crescimento há algum tempo e agora com a pandemia que as coisas se complicam mais ainda essa questão de gerar emprego de criar oportunidades é uma questão que talvez nunca esteve tão nunca tenha sido tão crítica para o nosso país e para o nosso estado e felizmente ao longo desses dois anos e meio que eu tenho a oportunidade de estar no Índia a gente tem tido um sucesso significativo em termos de atração de investimento como nunca se viu no nosso estado e o interessante que isso me faz e convivo muito com prefeitos das mais diversas regiões do estado inclusive aí da região do norte conviver quase com um sentimento antagônico de um lado muitas muitas das cidades muitos municípios que tem tido algum sucesso na atração de novos negócios ou no crescimento das empresas que estão nessas localidades a alegria a satisfação de ver a cidade crescendo gente trabalhando na construção civil na construção de fábricas de novas plantas empresas entrando em operação tem sido muito gratificante em diversos municípios que eu tenho ido observar isso por outro lado por isso que eu digo do antagonismo do sentimento muitos prefeitos que nos procuram aqui no INDI e que tem essa dificuldade de conseguir viabilizar negócios e empreendimento para os municípios que lideram aí falo de prefeitos vereadores e interessante notar a angústia de alguns depoimentos que nos chegam do prefeito dizer que ele vai na prefeitura e aí são chuvas e chuvas de currículos chegando na prefeitura porque a prefeitura é a única fonte de emprego para as pessoas do lugar o principal empregador e que não tem na iniciativa privada um crescimento que gere oportunidades então eu disse isso tudo para dizer que muitas localidades de Minas e muitos prefeitos com os quais converso teriam um sonho de ter aqui nas mãos um projeto como esse eu interpreto como uma grande oportunidade aí já ouvi aí o termo é uma redenção para a região eu não acho que seja assim porque se a gente fizer bobagem pode não ser uma redenção se a gente não planejar adequadamente o uso dos recursos hídricos se a gente não levar em consideração e respeitar as comunidades que lá estão se a gente não planejar adequadamente aquele território para o desenvolvimento para as pessoas que vão chegar em função desse empreendimento ele não definitivamente ele não será uma redenção mas ele é sim uma grande oportunidade uma oportunidade com que muitos muitos municípios do Brasil que hoje sofrem porque não conseguem criar empregos e oportunidades suficientes para as suas populações desejariam ter e o sucesso disso fazer esse empreendimento aqui que nos parece muito consistente em todas as conversas que tivemos com a Sametaz e é esse o nosso papel a preocupação com a questão hídrica sempre estava colocada e eu acho que a própria mudança a alteração do projeto que a empresa fez sensível às colocações que foram feitas ao longo desses anos em que se discute o projeto a questão da sustentabilidade da irrigação outras formas de gerar sustentabilidade para aquelas populações da região nos transmite uma consistência muito forte nesse projeto mas obviamente essa consistência ela vai ser medida no processo de licenciamento que será feito através das oitivas como o colega que me antecedeu de governo coloca os processos do governo do executivo e também a fiscalização do poder legislativo como nessa audiência que estamos aqui como do Ministério Público da Defensoria Pública e eu acho que a gente está enquanto índio nós aqui enquanto índio talvez sejamos assim os grandes defensores da bandeira de trazer negócios para mim mas ao mesmo tempo a gente confia muito que as coisas sejam feitas de forma pacífica de forma conversada de forma discutida porque a gente entende que é isso que vai trazer o desenvolvimento consistente não adianta chegar aqui de baixo para cima fazer as coisas açodadas sem ouvir as partes interessadas assim as coisas não vão acontecer de forma estrutural então para finalizar seu presidente nós eu estou sendo ouvido sim sim pode concluir para finalizar a minha mensagem é o seguinte acho que a gente tem uma grande oportunidade para a região um projeto que é nos parece ser muito consistente uma empresa que se mostra muito sensível aos problemas da região e que está disposta a discutir a considerar a ouvir a aperfeiçoar o projeto que está colocado eu acho que é uma oportunidade única aquela história do cavalo que passa guiado e que a gente não deveria que o estado não deveria perder que a região não deveria perder e a gente confia muito que os processos de avaliação das questões ambientais junto aí a competente equipe da secretária Marília as questões sociais da comunidade liderada aí pela nossa secretaria de desenvolvimento social a fiscalização dos órgãos internos a Assembleia o Ministério Público a Defensoria Pública tudo isso vai funcionar isso tem que funcionar para que essa grande oportunidade ela seja assim uma coisa transformadora e que de fato faça diferença na região o projeto por ter si não é a redenção a redenção pode ser a forma como a gente constrói o projeto e faça ele acontecer muito obrigado senhor presidente cumprimentar aí todos os demais muito obrigado senhor João Paulo Braga eu passo a palavra aqui agora a senhora Ana Carolina representante subsecretária representando aqui a senhora Marília logo após passaremos a palavra para Gisele para suas considerações e respostas às indagações logo após passaremos aos deputados presentes e a deputada Leninha autora do requerimento que deu origem a essa reunião só quero deixar destacado aqui que nós estamos recebendo aqui diversos diversas manifestações a maioria a favor do empreendimento e pelo que eu contei aqui até agora estamos estou fazendo as contas aqui juntamente com a deputada Leninha nós temos um grupo aqui contrário somando aqui 12 pessoas e até agora o que nós contamos aqui 22 pessoas favoráveis ao empreendimento nós temos mais centenas de manifestações aqui então nós não teremos condições de ler todas as manifestações aqui então passo após a palavra da senhora Ana Carolina passo aqui para as considerações da senhora Gisele Ana Carolina você tem a palavra presidente deputado Noraldino em seu nome cumprimento todas as autoridades me cumpre só fazer um breve apanhado de tudo que foi dito e muito bem recepcionado todos os pontos os quais nós respeitamos enquanto Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável mas nós não podemos deixar passar alguns pontos que nos são caros e relevantes as nossas equipes elas são cada vez mais técnicas cada vez mais empenhadas na melhor análise ambiental sempre buscando a legalidade de todos os fatos então com empreendimentos dessa natureza não ficaria também por fora dessa análise e por isso então nós tomamos todos os cuidados a busca da melhor técnica na análise é um processo que ainda está em análise os estudos não foram completamente analisados estão no início ainda existem alguns que nem foram entregues é um processo em início as audiências públicas ainda vão acontecer as reuniões públicas como dito pelo subsecretário do Ilho com relação aos povos tradicionais ainda vão acontecer sem afogadilho sem necessidade de pressa mas com segurança para que o Estado de Minas Gerais recepcione um empreendimento de grande porte grande relevância mas de forma sustentável visando desenvolvimento sustentável e nesse sentido nós estamos sempre à disposição já respondemos diversas consultas da sociedade civil que nos são encaminhados com relação ao processo em si já estivemos disponíveis em comissões relativas a povos tradicionais que infelizmente não puderam se dar porque o assunto do processo de licenciamento da SAM e da LOTUS foi retirado de pauta então todo o cuidado todo o procedimento toda a questão legal tudo está sendo extremamente bem analisado para que seja um processo robusto para que haja então sustentabilidade nesse empreendimento que se dará no norte de Minas para o desenvolvimento da região eu agradeço a atenção e coloco novamente a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente à disposição de todos que possuem as dúvidas boa tarde muito obrigado subsecretária Ana Carolina passo a palavra agora a senhora Gisele para se representando aqui a SAM para fazer as suas considerações finais e respostas às indagações relatadas ao longo da audiência pública obrigada obrigada deputado mais uma vez obrigada pelas perguntas e considerações que a gente a intenção seria responder todos mas a gente para não se alongar eu vou passar por algumas principais aqui da doutora Ana Cláudia defensora pública agradeço as considerações ela trouxe sobre a questão dos projetos de sustentabilidade plano de sustentabilidade para as comunidades gerazeiras citou o decreto 6040 de 2007 para esclarecer que esse decreto ele indica o plano de desenvolvimento mas ele esse plano é um plano estatal mas para além disso é importante a gente citar que no nosso licenciamento ambiental ou seja nos documentos que nós entregamos para a SEMAD nós temos aí planos de desenvolvimento previstos dentro dos programas ambientais que vão ser desenvolvidos junto às comunidades e aí não só os gerazeiros mas também as demais comunidades nós não podemos preterir as demais comunidades em função dos gerazeiros e são planos que nós entendemos que devem ser construídos em conjunto nós não temos a intenção de chegar com um plano pronto para a região mas sim construir em conjunto o que vai ser possível acontecer com o decorrer do licenciamento nós temos aí que respeitar as fases do licenciamento mas então fica aí que essa informação temos sim planos previstos temos ações para os gerazeiros previstos e realmente gostaríamos e esperamos que possamos da maneira mais adequada possível discutir esses planos com as comunidades sobre a fala da senhora Maria Dauce para mim foi um prazer revê-la eu tive com a senhora Maria Dauce há 10 anos atrás cerca de 10 anos apresentando o projeto antigo da SAM já na busca desse diálogo da transparência na busca de sugestões para melhoria do projeto e é nesse caminho que a gente vem seguindo em relação às colocações da senhora Aline ela coloca preocupações em relação ao fato das barragens de rejeito estarem amontante do Jecutionha as preocupações são sempre muito relevantes pertinentes eu quero deixá-la tranquila nesse sentido porque como nós trouxemos aqui na nossa apresentação além de terem de termos barragens de rejeito extremamente seguras temos um outro sistema de segurança que é um muro de contenção uma barreira de contenção que mesmo num caso de qualquer acidente com barragens todo o material fica restrito dentro da futura área prevista para o empreendimento sem atingir nenhuma comunidade e também sem atingir o Jecutionha ou outras barragens então acho que é importante tranquilizá-los em relação a isso sobre a fala do senhor Orlando realmente nós temos uma presença na região sempre somos tratados com muito respeito isso é importante ressaltar que mesmo as pessoas que tem uma outra opinião acerca do projeto nós nunca fomos desrespeitados ou destratados na região nós somos tratados na região como tratamos as pessoas com muito respeito realmente sobre a questão do Nezão do Adair o Nezão ele tem ele tem uma preocupação muito pertinente com as nascentes da região assim como nós também temos algumas nascentes vão ser impactadas no projeto nós sempre fomos transparentes de que o projeto traz impactos e vamos tratar esses impactos mas é importante a gente colocar que a quantidade de água gerada nesse projeto principalmente com a barragem do Rio Vacaria ela vem ser muito superior e a questão das nascentes dessas nascentes que vão ser impactadas e com isso essa questão do ciclo hídrico acaba não sendo prejudicado nesse sentido na fala da senhora Luzia também já tivemos várias vezes juntos participando de reuniões a senhora Luzia fala da tentativa de licenciar esse projeto há muitos anos eu não vejo nenhum problema mas sim tentar licenciar um projeto desde que esse projeto receba melhorias como o nosso projeto vem recebendo que esse projeto passe por modificações para torná-lo mais sustentável mais seguro com maiores benefícios para a sociedade então realmente nós não temos nenhum problema em falar de que a Sã já está na região há bastante tempo mas não de braços cruzados sempre buscando diálogo e principalmente otimizando melhorando o empreendimento para que ele realmente traga sucesso não só para a empresa mas para quem participa dele para a região onde ele vai estar esclareço aqui quando a senhora Luzia fala da Lotus a Lotus é uma empresa independente a Lotus não integra o grupo da Hombred e sim a Sã ela tem uma participação na Lotus contudo é uma participação minoritária a Sã tem 5% de participação na Lotus isso não torna a Sã administradora da Lotus ou com poder de administração na empresa a Sã tem participação de 5% por ser estratégico no projeto dela para concluir senhora só para concluir muito tem se falado da questão da OITiva da OIT169 mais uma vez eu reitero que a Sã tem todo o interesse tem todo o interesse em conversar várias vezes já estivemos em reuniões nas comunidades na região tentando fazer reuniões para levar a informação e muitas vezes fomos até impedidos de fazer essas reuniões com essa cobrança sobre a reunião no módulo da OIT169 então mais uma vez fica aqui a nossa solicitação para todos os envolvidos tanto para os gerazeiros quanto para o próprio Estado de Minas para que se possa realizar essas OITivas o mais breve possível porque nós também temos todo o interesse em que elas sejam realizadas mas para além das OITivas nós vamos continuar com o nosso processo de informação e de relacionamento com as comunidades porque nós não queremos ficar parados sem levar a informação para a comunidade até que as OITivas aconteçam nós acreditamos que uma coisa pode complementar a outra e que a informação a participação são bastante importantes muito obrigado muito obrigado deputado Gisele pelas contribuições antes de passar a palavra para as considerações finais ao deputado Gil Pereira eu esclareço aqui a decisão da presidência da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável decide tornar sem efeito a votação da proposta de emenda número 1 ao parecer do projeto de lei número 5.303 de 2018 considerando que a linha Y do inciso terceiro do artigo nono que pretendia suprimir a expressão e nas escolas da rede estadual de ensino não integra o texto do substitutivo número 2 aprovado por esta comissão lido aqui eu passo a palavra para suas considerações finais ao deputado Gil Pereira presidente Naraldino primeiramente quero parabenizar pela bela condução do trabalho desta comissão dizer que nós todos respeitando o senhor e com equilíbrio tem conduzido muito bem essa essa reunião eu quero fazer das palavras da Ana nossa subsecretária de meio ambiente que também com a secretária Marília vem conduzindo esse trabalho na secretária de meio ambiente em todo momento e a gente disse que nós não abrimos mão tanto é volta a frisar o que eu falei no início quando a Sam nos procurou e aí a Gisele permanece na empresa há 10 anos atrás 2011 o projeto era um hoje o projeto é outro muito com muito mais tecnologia com muito mais inovação e volta a falar o prefeito Jefferson de Gromogol estava junto na época eu falei com eles se for pegar água da barragem de Irapé eu estou contra diga-se de passagem a barragem de Irapé contou com nosso apoio em 1999 e muitas pessoas foram contra a barragem de Irapé muitas pessoas e aí hoje eu pergunto está gerando energia a energia se não tivesse a barragem de Irapé ia estar muito fraca não ia poder atender a população de Gromogol e do Norte Minas então realmente essa eu louvo aqui o nosso ex-presidente Itamar Franco que o governo estava em grande dificuldade e mesmo assim o Itamar Franco aportou 90 milhões na época para que pudesse ser feito iniciado esse trabalho de Irapé então para dizer que eu fui a favor trabalhei a favor da Irapé e hoje Irapé está ajudando a não ter apagão apagões aí no Norte Minas da mesma forma essa essa empresa que está aí e que desenvolvendo esse projeto do qual nós apoiamos mas com sustentabilidade volto a falar não pode ter risco de de pessoas de comunidades respeito os geradeiros eles têm que ser ouvidos e serem contemplados mas todo desenvolvimento né traz um impacto é lutei muito e luto muito pela barragem que está aí a barragem que está aí estivesse pronta nós já tínhamos um abastecimento da cidade de Montes Claros a barragem que está aí não ficou pronta o que aconteceu o governo do estado é teve que é fazer um 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 de água no São Francisco tem um projeto de irrigação para pequenos agricultores de 35 mil hectares cada hectare gera um emprego direto e dois empregos diretos então nós estamos falando de 105 mil empregos diretos e diretos se o governo do estado tivesse aportado naquela época o governo federal nós teríamos a barragem que está aí com esse mundo de emprego para as pessoas da mesma forma como sempre o senhor sabe, presidente Noraldino sempre defendi a questão da energia solar energia limpa, energia de qualidade para que possa nossa região ter esse grande desenvolvimento hoje nós temos a grata satisfação que o norte de Minas está construindo e já tem as maiores plantas do mundo repito as maiores plantas do mundo investimento atualmente sendo gerado na Jaíba em Pirapora na cidade de Janaúba só para vocês terem uma ideia são 3,5 gigas de energia solar isso é um grande projeto trouxe alguma alguma deficiência no meio ambiente sim mas por outro lado está gerando grandes oportunidades de gerar energia solar e daqui a pouco energia eólica também para o norte de Minas então só para concluir a minha fala dizer que eu sou a favor do projeto sou a favor de todos que tem que ser ouvido e aí essa audiência pública eu agradeço mais uma vez o presidente atendeu o requerimento nosso e da deputada Leninha pensamos diferentemente mas somos totalmente a favor de que as pessoas possam ser ouvidas então quero mais uma vez parabenizar a todos que participaram dessa primeira audiência vamos ter outras audiências confio plenamente no Ministério Público na sua condução né o procurador Jarbas que é o procurador geral é lá do norte de Minas conhece a região como ninguém da mesma forma né confio na secretária Marília do meio ambiente juntamente com Ana e toda essa equipe jamais irão fazer alguma coisa é contra o o meio ambiente né o desenvolvimento sustentável zero de chance então é todas as pessoas somando a favor de gerar emprego desenvolvimento receitas para o município porque igual na energia na energia solar que é muito importante eu precisar cada mega de energia solar gerado né é por ano é 50 mil reais cito a cidade de Pirapora já está já está energizada lá tem uma planta de 400 mega está gerando 20 bilhões de reais todo ano para que para que o prefeito possa investir em educação em saúde em cidadania em ação social enfim apoio ao homem do campo então da mesma forma né falei aqui do Cefem antigamente o Cefem era insignificante mas o congresso nacional aprovou o Cefem então o estado de Minas Gerais está recebendo um recurso muito importante volto a falar para colocar em dia o salário dos professores para colocar em dia o salário de todos funcionários públicos que merecem não só colocar em dia mas como merece também receber as férias prêmios receber o 10 terceiro em dia e só para concluir presidente é importante frisar né como já foi falado esse empreendimento é 20% né o mineral da região metropolitana é 65% se a gente não tiver né essa essa empresa para que possa né ter o 65% de pureza do minério infelizmente vamos continuar da mesma forma e só para encerrar o estado do Pará né virou uma nova fronteira da mineração lá tem uma logística melhor lá já tem o porto e se a gente criar muitas dificuldades não estou falando para ser a saudade não nós temos que fazer tudo dentro da regra respeitando o social respeitando né a questão ambiental respeitando a segurança então com todas essas componentes respeitando a fala da defensoria pública do ministério público né do governo do estado né e vamos fazer essa convergência para termos o desenvolvimento do norte de minas muito obrigado presidente por aceitar esse requerimento nosso agradeço né pela condução parabenizo a você a todos os deputados e deputadas estaduais federais que compartilharam todos os pretences quero mandar um abraço da pessoa do NUCI e podem contar comigo para que a gente possa agilizar esse projeto dentro da consciência né de desenvolvimento sustentável muito obrigado presidente muito obrigado deputado Gil Pereira pelas contribuições eu quero dar a palavra ao senhor ao promotor Daniel Piovanelli já aqui manifestando os nossos agradecimentos pela participação e as nossas homenagens pela condução leve aqui a nossa homenagem também ao nosso ilustre promotor representante do CAOMA aqui em Minas Gerais doutor Carlos Eduardo por uma pessoa que nós temos aqui um respeito muito grande um carinho então estendo esse respeito esse carinho ao senhor Daniel Piovanelli então o senhor tem a palavra para as considerações finais com o senhor presidente o ministério que agradece as elogiosas palavras ao ministério que é o nosso representante doutor Carlos Eduardo aqui no CAOMA para o encerramento senhor presidente eu queria tão somente pontuar alguns trechos de fala que foram mencionados e uma coisa que é muito importante deixar muito claro que isso gera muita confusão senhor presidente é que o meio ambiente diferentemente de outros direitos ele não tem grupo ele não tem cor ele não tem raça ele não tem dono ele é de todos nós indistintamente e de forma absolutamente difusa ele pertence a todos e a cada um de nós então quando o ministério público na esfera de sua atuação de meio ambiente ele age ele age em prol de toda a sociedade não apenas de uma pessoa de um grupo ou de quem quer que seja que se entenda dono de um pedaço da esfera ambiental que nós representamos aqui na coletividade neste ponto é muito importante também esclarecer senhor presidente que antes da ação civil pública é que foi ajuizada pelo ministério público federal pelo ministério público estadual nos idos de dois mil e dezoito em razão de dois mil dezoito e dezenove em razão do licenciamento apresentado junto a CEMAD o ministério público antes apresentou uma recomendação a CEMAD para que não fizesse a avaliação daquele licenciamento em razão da atribuição licenciatória para que remetesse ao IBAMA mas veja que em momento algum o ministério público na avaliação técnico-jurídica do empreendimento e das questões que eram postas ele recomendou que fosse deixado de se fazer qualquer forma de avaliação pelo contrário o ministério público simplesmente demandou naquela recomendação que fosse encaminhado para quem de direito que fizesse a avaliação pois essa é a lei a lei impõe que aquele que detém a atribuição licenciatória avalia adequadamente o pleito de licenciamento que é posto a decisão judicial ora vigente ela permite não só o prosseguimento do licenciamento já que não há decisão judicial impedindo o prosseguimento do licenciamento como permite também a delegação e o ministério público respeitador que é da constituição das leis e das decisões judiciais nada teve a fazer em relação a decisão judicial vigente que permite o prosseguimento desse licenciamento que ordem nenhuma impõe qualquer tipo de condição para o prosseguimento desse licenciamento então o ministério público diante disso ciente e sabedor de que esse processo de licenciamento teria prosseguimento de qualquer forma com ou não sua concordância já que a ação já estava posta o ministério público inclusive já havia sido excluído do polo muito embora tenha recorrido disso e da decisão respeitando a decisão judicial vigente que é o que nos cabe o ministério público procurou a forma mais adequada de tomar conhecimento integral tecnicamente de toda a esfera e complexidade do empreendimento e a única forma disso acontecer era justamente com o termo de compromisso que foi firmado a única obrigação desse termo de compromisso é custear uma equipe técnica ao ministério público do estado de Minas Gerais a esfera ambiental do ministério público do estado de Minas Gerais que é avaliar todo o estudo ambiental que é apresentado no licenciamento essa é a única obrigação substancial que existe nesse termo de compromisso que foi firmado aliado evidentemente a intenção do ministério público de ter conhecimento de tudo que é ali posto para que ele possa se posicionar tecnicamente de forma adequada pois essa é a nossa missão na defesa daquilo que não é de um grupo é de todos nós e assim foi feito e o ministério público continua ciente absolutamente atuante nessa missão constitucional que ele é posta e vai atuar dessa forma até o fim qualquer que seja a posição que vem adotar tecnicamente respaldada no âmbito desse empreendimento toda manifestação do ministério público no âmbito deste licenciamento externada pelo ministério público é muito importante que se esclareça o ministério público não é fiscal de mídia não nos cabe monitorar mídia algo que inclusive beira o inconstitucional mas o ministério público em suas manifestações sempre se pautou por esse respeito aos princípios de desenvolvimento sustentável e mais ele sempre contou uma coisa muito simples que se decida o licenciamento para sim ou para não mas que se decida pelo órgão competente para o licenciamento e a decisão judicial que a gente diz quem é o órgão competente para o licenciamento o IBAMA com possibilidade de delegação então o ministério público excelência diferentemente do que foi dito inclusive nessa ocasião ele não está destravando licenciamento nenhum ele não está autorizando de qualquer forma que se aprove ou que não se aprove licenciamento algum o ministério público está cumprindo a decisão judicial que está vigente que não foi o ministério que proferiu foi o judiciário federal qualquer pleito em sentido contrário pode ser evidentemente encaminhado ao judiciário federal a título de questionamento mas o ministério público vai cumprir a decisão judicial federal com certeza porque essa é a nossa missão e a nossa função o ministério público então nesse caso se pronunciou uma única vez que eu me lembre por meio de seu procurador geral de justiça informando clara e objetivamente isso que o que o ministério público fará e quer é tão somente que isso seja decidido que esse processo de licenciamento ele chegue a uma resolução porque todo processo é feito para ir ao fim para ter início meio e fim e não para ficar travado anos a fio sem uma decisão essa decisão o ministério público nunca externou qualquer tipo de apoio em um sentido nem outro isso nem nos cabe nós não somos órgão licenciador nós não podemos falar se o licenciamento deve ou não ser aprovado ou se deve ou não ser rejeitado isso não nos cabe isso cabe a SEMAD fato é que independentemente de qual posição seja adotada o importante é que alguma posição seja adotada no âmbito do licenciamento que ele seja decidido aprovando-se ou rejeitando-se a licença ambiental triteada e esse foi o sentido da única manifestação externada à época pelo nosso procurador geral de justiça uma manifestação que nada mais faz do que respeitar a lei a decisão judicial vigente para que o processo de licenciamento tenha sua decisão independentemente da posição que seja adotada pelo órgão licenciador e nós acompanharemos esse processo de licenciamento em toda a sua etapa por meio do apoio técnico que foi conseguido por meio do tempo de compromisso que foi firmado e que não teria talvez um acompanhamento técnico de respaldo hoje de uma empresa com expertise mundial inclusive uma empresa que hoje presta assessoria a NM do ponto de vista de acompanhamento de barragens nós não teríamos conseguido sem esse tempo de compromisso então o Ministério Público respalda todas as atividades e todo o compromisso que foi feito por meio do tempo de compromisso porque ele visa ao fim e ao cabo ao atendimento da missão constitucional de defesa ao meio ambiente do Ministério Público sem prejuízo evidentemente que a defesa de outros grupos ou de direitos individuais homogêneos ou coletivos seja feita pelo órgão cabível competente do Ministério Público que não é evidentemente nesse caso o CAOMA colocamos novamente à disposição o Ministério Público de toda a sociedade e da Assembleia Legislativa para toda e qualquer demanda que se fizer presente estamos aqui sempre à disposição atuando com afim com que nos é cabível e que nos é inclusive meritoriamente constitucionalmente definido para que nós façamos a defesa do povo mineiro e mais do que isso do meio ambiente do povo mineiro no caso do CAOMA da melhor forma possível eu agradeço novamente o convite para a participação na reunião e mais uma vez coloco o Ministério que imperamente à disposição de qualquer um dos senhores e de toda a população mineira e brasileira muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigado doutor Daniel pelas suas contribuições passo a palavra agora ao deputado Arlen Santiago para suas considerações finais senhor presidente essa tática que nós vimos até o doutor Daniel Piovanelli um excelente promotor que cuida muito bem do meio ambiente do norte de Minas mas essa tática que ele falou aí de algumas pessoas de agredirem então o que aconteceu vimos aí o seguinte vamos agredir o deputado Arlen Santiago vamos contar mentira vamos agredir o Ministério Público falando que ele está ajeitando as coisas não está de jeito nenhum ajuizou uma ação quer dizer tem uma decisão federal então é a tática de agredir e às vezes essa tática vem de algumas pessoas que às vezes em tempos passados se lembram de quando elas pegavam o telefone e ligavam para o Palácio do Planalto e pediam dinheiro para alugar ônibus e para pagar a gente para poder invadir alguma coisa e criar um tumulto então a gente já sabe muito bem esse tipo esse tipo de gente e isso aí pode ter certeza não nos amedronta pode ter certeza que nós sabemos que existe a lei e na hora que a agressão for maior do que deve com certeza nós iremos levar as barras da lei agora eu fico vendo o seguinte imagina quando estava se fazendo a barragem do Bico da Pedra lá em Janaúba deputado eu só quero prorrogar de ofício a reunião em curso pode continuar com a perfeito quando foi fazer a barragem do Bico da Pedra em Janaúba nossa senhora teve gente para chegar e falar vai acabar com Janaúba vai alagar Janaúba não faz a barragem quer dizer se não fosse a barragem de Bico da Pedra o que seria de Janaúba e Nova Porteirinha hoje ou então quando foi feita a barragem de Salinas a barragem de Salinas vai acabar com Salinas vai quebrar e vai alagar tudo imagina se existiria Salinas hoje sem a barragem ou então a barragem de Machado Mineiro que leva tanto emprego tanta renda lá para a região do Machado Mineiro e Águas Vermelhas ou a barragem do Pião em São João do Paraíso que está sendo inclusive depedrada pela Copasa que usa a água não paga nada por isso e está esvaziando a barragem que atende São João do Paraíso e Mineiro então são obras extremamente importantes assim como outras obras menores como por exemplo agora nós arrumamos eu e o senador Carlos Viana uma escavadeira grande e está sendo feita uma grande barragem um sonho de 20 anos do povo de Brasília de Minas a barragem de Santa Tereza ou então há tempos atrás em Brasília de Minas onde fizemos as barragens do Brejo das Camas Fernão Dias fizemos também na Vila de Fátima no Retiro em Patiz várias barragens que o prefeito Valmir fez em Coração de Jesus a barragem da Vertente da Alméssigas então a gente queria ver esse pessoal que usa a força bruta para poder parar projetos que eles usassem também para poder fazer esses projetos Jequitaí barragem de Jequitaí gente já foram gastos 200 milhões de reais com condicionantes ambientais sem ter nenhuma obra eu cheguei lá e questionei a empresa que está lá há 15 anos perguntando vem cá gente para que comprar esses tubos que vão ser usados depois que a obra está pronta e já tem desde 2012 os tubos comprados aí a pessoa falou não a gente bate um jato de areia nessa ferrugem que fica tudo bem é isso é ou então a barragem de Berizal que ela começou com menos de 100 atingidos e hoje chega a quase 700 atingidos quer dizer virou meio de vida né algumas pessoas infelizmente tem os atingidos mas tem aqueles que vão para lá para falarem que são atingidos para ficar cadastrado para receber algum tipo de indenização o que nós realmente precisamos é que as coisas possam funcionar e o povo de salinas que eu represento o povo lá através do prefeito quincas o povo de padre carvalho que eu também represento através do prefeito nilcim presidente da man de fruta de leite pelo marlon e o galego de daia gramogol com esse competente advogado prefeito o doutor diego o que que acontece o que que a maioria desse povo quer desenvolvimento a maioria da população quer desenvolvimento agora tem gente que acha que se desenvolver a região fica ruim para o projeto político partidário deles né então um projeto político partidário que por exemplo quando mandou em minas gerais nós tivemos foi falta de merenda escolar para os meninos da rede estadual durante quase dois anos nenhuma estrada asfaltada no norte de minas nenhuma reforma de escola nenhum curso profissionalizante agora mesmo saíram a quantidade grande de cursos profissionalizantes e nós já acionamos o IDN para termos mais cursos profissionalizantes para caso né deixem de atrapalhar de agredir as pessoas que estão tentando fazer um projeto desse de investir seu capital nisso aí que realmente elas pararem de serem agredidas para poder a gente fazer os cursos profissionalizantes para que os empregos possam realmente ficar na região então são muitos problemas mas eu tenho certeza que com o tempo eles vão sendo vencidos né e precisamos de um modelo que compatibilize né as pessoas que vão ser atingidas realmente que elas possam serem indenizadas as que estão na periferia do projeto que elas possam ter algum mecanismo de se prepararem cada vez melhor para enfrentar essa luta diária da vida como eles enfrentam muito agora mesmo perfuramos três poços artesianos que o povo lá de perto do Vale das Cancelas estão completamente sem água furamos mais três poços artesianos lá na cidade de Padre Carvalho também o poço lá do Buqueirão lá em Salinas e o prefeito de Frutas de Leite contratou e está furando sete poços artesianos agora eu vi aí por exemplo que essa água poluída vai chegar em Canavieiras negativo a água que passar dentro do mineiroduto ela vai passar por Canavieiras e vai chegar lá no Porto de Ilhéus gerando emprego para nossos irmãos baianos lá no Porto de Ilhéus vão pagar royalties pelos municípios que passarem também vai ter uma obrigação já tem uma obrigação de uma condicionante que eu achei muito bonita de ser pedida que é fibra ótica em toda a área do projeto aí né então a água que não existe hoje na região ela vai ser feita a barragem da vacaria e já está definido que a empresa só poderá usar até até 50% da água uma água que hoje bate e escorre né ou para no mar ou para antes se não der para ir no mar de maneira que a empresa que faz esses levantamentos todos né se por acaso não tiver água na barragem de vacaria sabe o que que acontece com a empresa ela tem que indenizar todos os funcionários e parar todo esse projeto então eu não acredito que o pessoal vai investir 2 bilhões de dólares né sem a certeza de que essa barragem vai gerar água suficiente foi muito boa intervenção de não pegar a água de ir a pé de criar uma nova água já temos ir a pé ótimo ótimo agora por exemplo lá perto de ir a pé tem lá em José Gonçalves de Minas Leliveldia que para pegar a água de ir a pé e levar até lá custa 5 milhões de reais e a Copa Norte não dá conta de fazer isso aí então tem muita coisa para fazer tem muita gente sofrendo falta de água tem muita gente sofrendo falta de emprego e a melhor política social é o trabalho e parabéns realmente a Secretaria de Meio Ambiente a FEAM porque vocês estão fazendo tudo com muita tranquilidade com muita paciência ouvindo todos os envolvidos eu não acredito que essa secretária que está aqui que a secretária Marília que está aqui ela quer tratorar passar por cima igual está sendo querendo ser vendido aí nós queremos passar por cima todo mundo queremos tratorar todo mundo não existe isso é gente de bem que está aí é gente de trabalhador funcionários públicos efetivos que querem a sua luta da mesma maneira que o Ministério Público tem destravado várias situações o procurador Jarbas por exemplo pegou na nossa região nessa região um processo que tem 11 anos que estava lá com bens indisponíveis uma série de problemas trancando a região da regularização fundiária e aí o que foi feito a doutora Daniela Bicalho com os outros promotores debruçaram e entregaram um acordo com o governo do estado para poder encerrar esse processo agora vai começar a condenar quem merece ser condenado e liberar quem merece ser liberado quer dizer é buscar o diálogo o consenso as coisas Gisele um abraço parabéns pela condução serena tranquila com a paciência de realmente conversar conosco uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes de nos ensinar quando nós estamos equivocados de fazer essas mesmas coisas com a população que vai ser atingida muito obrigado muito obrigado deputado Arlen Santiago pelas suas contribuições eu passo a palavra para as suas considerações finais para a deputada Leninha a palavra deputada Leninha queria em primeiro lugar parabenizar presidente e também externar meu abraço afetuoso ao deputado Gil Pereira para a gente realizar a primeira das audiências que nós pretendemos fazer provavelmente na comissão de direitos humanos a gente já aprovou a diligência oficial da Assembleia a região e vamos com certeza assim que terminar o relatório técnico dessa termo de parceria do Ministério Público com a empresa a gente provavelmente fará outras audiências para debater os aspectos ambientais desse empreendimento mas eu queria retomar um pouco a reflexão do deputado Carlos Pimenta ele não se encontra aqui o deputado Carlos Pimenta está propondo uma reunião para discutir mudanças climáticas e processo de desertificação me lembro que em 2006 houve intensa mobilização nesse estado para construir o plano estadual de combate à desertificação 15 anos atrás naquela época já apareciam os municípios susceptíveis à desertificação empobrecimento do solo e falta de água tem um estudo recente da AFIAN e da PUC 13 dos 33 municípios que estão fadados a desertificação já em processo inicial estão no norte de Minas alguns inclusive na área onde a empresa pretende instalar seu empreendimento olha só eu estou falando de mudanças climáticas que já estão afetando a nossa região eu estou falando de processos de ausência de chuva que pode ocorrer eu estou falando de coisas que é da natureza eu sei que muita gente foi eleito com combate à seca com carro-pipa com compra de voto eu sei que a política de convivência com o semiárido um debate feito há 15 anos para a gente mudar a lógica da política pública eu sei que o desenvolvimento sustentável que eu acredito é aquele inclusivo é aquele não cria miseráveis nem dependente de cesta básica é aquele que fortalece as potencialidades da região nós temos um cerrado rico se ele ficasse de pé nós temos mais de 18 variedades de frutas o piqui enfim nós temos extrativismo rico uma agricultura familiar forte potente mas que não recebe apoio não é uma região pobre não é um povo pobre pelo contrário é uma região empobrecida pela falta de política pública é uma região empobrecida por aqueles que sempre ditaram a política de fora achando que o melhor desenvolvimento era o que a gente pregou desde 1970 olha a imagem que passou da nossa região puro maciço florestal e pasto investimentos da Sudene se esses mesmos investimentos fossem para agricultura familiar a gente tinha emprego a gente tinha gente saudável com a segurança alimentar garantida o Brasil saiu do mapa da fome e esse programa de cesta básica é algo mais recente agravado pela pandemia nós não podemos contestar os dados da inclusão dos pobres no orçamento desse país de programas sociais que tiraram da extrema pobreza muitas famílias o desenvolvimento sustentável que eu acredito de fato é aquele construído às várias mãos é aquele com investimento também para os mais empobrecidos e principalmente para as comunidades mais distantes da sede do município eu não acredito que entregar smartphone na escola entregar máscara distribuir um monte de gente por esses municípios para convencer a comunidade a aceitar o empreendimento seja uma relação para mim honesta aplicar o IT1 e 9 de forma compassiva responsável e aí eu falo do Ministério Público que tem uma responsabilidade uma seriedade a equipe técnica da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente que eu confio também plenamente na análise técnica dos que ali estão assim como eu acredito nos pareceres nas análises de especialistas do Semiário do Mineiro do Norte do Vale do Jequitonha eu estou dizendo isso porque pelo que foi apresentado a licença prévia tem previsão para final de 2021 para final desse ano não é passar a boiada mas é garantir esses processos de escuta e é isso que nós estamos fazendo aqui tentando construir momentos sem contaminação de interesses políticos ideológicos raciais de credo mas garantir que o povo do lugar possa participar e possa dizer qual o desenvolvimento que ele acredita que não é passageiro a quantidade de rejeito em 18 anos os prefeitos que aí estão provavelmente não estarão no poder para ver os estragos do passivo ambiental da mineração hoje foi encontrada mais uma vítima de Brumadinho uma jovem de 33 anos cujo marido também morreu e quando ela foi tragada pela lama deixou o filho gêmeos de 10 meses eu não estou falando de um processo de insegurança mas eu estou falando de quem fiscaliza as condicionantes quem fiscaliza o processo de segurança de barragem nós estamos falando de um estado cada vez mais mínimo com redução de equipe técnica nós estamos falando da baixa capacidade do estado inclusive do próprio ministério público de fazer fiscalização é muito bonito no papel gente tudo muito bonito mas na prática é outra coisa que acontece e a vida que acontece lá é uma vida que quer desenvolvimento não quer atraso não mas é uma vida que quer água primeiro para beber depois para produzir alimento e depois para ir para os negócios é essa a ordem de prioridade e é essa prioridade que nós defendemos e é essa prioridade que nós que trabalhamos com política de convivência com o semiárido sabemos respeitar a natureza eu disse o índice pro biométrico não é tão baixo o problema é a concentração da chuva o nosso programa de combate à desertificação que ficou há 15 anos atrás falava de produção de água de produção de barraginhas milhares de implantação de sistema agroflorestal do manejo sustentável do cerrado e da caatinga da tradicionalidade do povo do lugar mantendo suas culturas gastronômicas religiosas enfim nós estamos falando de um padrão de desenvolvimento diferente do que está em curso e eu respeito os que pensam diferente mas eu insisto que a sustentabilidade de qualquer desenvolvimento o tripé fundamental são as pessoas o dinheiro é passageiro os prefeitos são passageiros a política também para alguns é passageira mas o povo que está no lugar é para a vida toda são para outras gerações são para aqueles que virão e uma região já castigada pela seca pela ausência de política pública merece ao mínimo ser ouvida também nos processos de investimento econômico para essa região na década de 70 como a gente já falou isenção da Sudene que levou milhares de empresas 30 anos olha o que ficou lá vai lá quantidade de rio seco quantidade de erosão falar que é floresta plantada cadê a diversidade é um maciço florestal de uma única árvore então nós estamos falando da biodiversidade da vida do projeto do bem viver e acima de tudo nós estamos aqui neste parlamento para trazer as vozes que não tem condição de estar aqui estamos neste parlamento trazendo as vozes que foram silenciadas por muito tempo e a gente está encorajado desse debate para continuar na resistência na luta porque a gente acredita que nós podemos gerar emprego também de outras formas se houver investimento da mesma magnitude daqueles que estão sendo investidos é apostar na agricultura familiar no nosso potencial diverso do Cerrado da Caatinga então a todos muito obrigada a gente segue nesse debate mantendo o respeito e acima de tudo a ética porque nós não pensamos igual mas nós precisamos claramente colocar o que a gente pensa obrigada e boa noite presidente muito obrigado deputado Leninha pelas suas considerações finais a audiência cumpriu o seu papel que era abrir a Assembleia para esse importante debate nessa tarde início da noite desta quarta-feira pudemos aí ouvir todas as opiniões escutar o contraditório e o que eu quero dizer é que essa comissão irá continuar acompanhando todo o processo e com toda certeza trabalhar junto com os poderes constituídos acreditando na competência e na seriedade do trabalho realizado pela SEMAD entendendo a necessidade do trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para atender a todas as demandas justas demandas da região eu agradeço aqui a participação do Ministério Público reintero aqui a nossa confiança nossa plena confiança neste importante órgão e esta comissão continuará acompanhando todo o processo para garantir que os recursos hídricos e os recursos ambientais estejam garantidos e a defesa do meio ambiente seja garantida em todo o processo esse é o nosso objetivo é o objetivo da comissão eu quero agradecer a participação de todos os convidados agradecer os deputados deputada Leninha deputado Arlen Santiago deputado Gil Pereira agradecer a participação de todos que estão aqui acompanhando até agora na TV Assembleia nas nossas redes sociais e cumprindo a finalidade da reunião a presidência encerra a reunião e convoca os membros para a próxima reunião ordinária boa noite a todos